Fala nação, Alvinegra de Parque São Jorge, estamos de volta aqui no meu, no seu, no nosso tapa na orelha, canal do conteúdo do Corinthians. Eu sou o Reis e vamos informar, comentar, debater as principais notícias do Corinthians hoje. Peço humildemente a vocês que deem um tapa nesse like, porque obviamente o YouTube resolveu fazer algumas alterações e as alterações mudam no algoritmo e começa tudo de novo. E pedimos para você, obviamente, que dê aquele like, se inscreva no canal. A gente está ali próximo a bater 600, dos 15.600. Falta pouquinho, se inscreve no canal, ativa a notificação, que a gente está sempre aí a partir das 22 horas. Beleza? Lembrando aqui que você tem o parceiro do canal, que é o WideBat, tem o gameplay do Reis. Todos esses links estão na descrição, assim como o nosso WhatsApp. E se você é membro do canal e ainda não entrou no canal exclusivo dos membros, vai para lá no WhatsApp, entre em contato comigo, vai no PV, dá um alô, que eu sempre vou dar aquela atenção especial para você. Beleza? Por fim, você pode ajudar o canal, seja pelo LivePix, seja sendo membro, que também ajuda o canal a se desenvolver. Beleza? E agora vamos lá para o nosso boa noite de todo mundo, que eu vi que muita gente está chateada, muita gente está pela vida. E o ARG, faz muito tempo que o meio do Corinthians... Boa noite para você, né, ARG? E eu vou falar sobre o jogo do Corinthians. Daqui a pouco eu volto as suas mensagens. Beatriz, boa noite. Ao Valdini, também vou falar sobre as suas mensagens. Ao Luiz April, eu gosto de falar Luiz April porque eu me lembro da Tartaruga Ninja. José Luiz, boa noite. Ao Cláudio, vou te responder especificamente. Rogério Canadá, boa noite. Também estamos juntos. Fábio Luiz, um abraço. Ao Cleiton, boa noite. Ao Pauletes e também ao Denis. Vamos falar sobre muita coisa no Coringão hoje, porque tem algumas coisinhas que saíram. Tem coisas que é bom vocês ficarem de olho e tudo mais. É muito importante essas coisinhas acontecerem. E vamos lá para não perder muito o nosso precioso tempo e o precioso tempo de vocês, certo? Obrigado aí pelas curtidas. Já estamos ali quase na metade de cada um que entrou. Curta você também. Vamos começar. Beleza? Vamos lá. Gente, hoje teve o jogo do Corinthians sub-17. O Corinthians e São Paulo jogaram na Fazendinha sem público. E é importante destacar isso que o Corinthians jogou sem público por um erro burocrático lá no Alvará. Isso culpa da nossa diretoria, infelizmente, das categorias de base que não, ou da própria diretoria convencionalmente falando, porque tinha um Alvará da vigilância sanitária que não foi regularizado a tempo. Mesmo assim, o Corinthians jogou com o São Paulo e teve diversas chances novamente. É um time que agrada na criação de jogadas, aliás. Ambas as equipes criaram bastante, mas o Corinthians tem uma capacidade de criar jogadas. Mas a finalização precisa botar aquela organização do pé, porque, meu amigo, tem que treinar bastante. Tem que trazer um bom finalizador para treinar essa menina do sub-17 que, infelizmente, não saiu do zero. E aí o Corinthians volta na próxima semana, quarta-feira, às 15h, no CT do Cotia, para o jogo de volta. Novo empate, pênaltis, caso um dos dois vençam, classificação das quartas do sub-17 da Copa do Brasil. Portanto, o Corinthians ainda está vivo, mas, infelizmente, não jogou o suficiente dentro de casa para resolver. Aliás, está 1x0 o São Lourenço, né? Graças a Deus. Então, continue assim, derrubando o Palmeiras, porque o Palmeiras já perdeu para o Santos, pode perder para o São Lourenço. Isso daí, crise no Palmeiras, é a alegria do lado de cá, certo? Sempre assim, sempre vai ser assim. Palmeiras sofrendo, os outros times sofrendo, eu vou dar risada sempre. Ok? Então, curta a nossa live, ajuda a gente. Vai lá, sobe, 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 sobe naquele like e vamos que vamos. Bom, sub-17 já foi, mas eu já queria falar com vocês sobre uma coisa importantezinha. Eu sei que eu vou começar a falar sobre o jogo de ontem, especificamente. Por quê? Porque muita gente está falando aqui de coisas de ontem e aí eu vou dar as notícias de hoje também. Para que a gente encerre o jogo de ontem, principalmente as análises que eu fiz. Eu fiz a análise do jogo, no pós-jogo, depois uma análise na madrugada, analisando um pouquinho os dados, etc. E uma visão mais calma, depois do empate do Coringão, mas vamos lá. Ao ARG, uma coisa que eu concordo com você é que há muito tempo o Corinthians tem dificuldades. A gente já via encontrando essas dificuldades. Depois do Vitor Pereira, o nosso querido Lázaro teve o melhor ajuste de meio. Mesmo assim, era uma dificuldade muito grande porque a gente tinha o Renato e o Juliano. Jogadores que transição defensiva era muito difícil e matava o Rony para cuidar desse buraco que os dois efetivamente geravam pela falta de retorno rápido à defesa. Então o Rony se matava por dois e depois veio o Luxemburgo, que também tinha uma dificuldade tremenda de ajustar o meio campo, assim como o Mano Menezes era outro treinador que teve dificuldades menores do que o Luxemburgo, até ativando melhor o meio campo. Mas mesmo assim, a gente sempre tem essas dificuldades. O Corinthians ainda não se acertou. Muito por conta de alguns dos treinadores dos últimos três terem um histórico muito pior. o Mano talvez o melhor deles e começou esse ano do jeito terrível. Mas eu concordo com você que é uma situação crônica e não é de hoje. Não é de hoje. Reis, eu acho que o mais atrapalhar a construção de jogadas é o fato do Corinthians atacar num 5-2-3, pois o nosso laterais não avança. Eu acho que está na hora de pôr o Matheus França e o Bidu. Cara, eu falo isso há bastante tempo, né? Que o grande problema do Corinthians são as características das escolhas do Antônio Oliveira. Não adianta. Eu vi muita gente criticando o Pedro Raul ontem, né? A grande questão do Pedro Raul é quando ele vai ser ativado no Corinthians. O Fagner fez dois cruzamentos o jogo todo. 90 minutos, o Fagner fez dois cruzamentos. 45 minutos, o nosso queridão Hugo fez zero cruzamentos. Wesley, o Yuri, pontas e extremos que exatamente servem para municiar o nosso centroavante referência. Zero cruzamentos. Hugo, Wesley e Yuri. Portanto, o Corinthians não consegue criar pelos flancos, que é exatamente a proposta de um 4-3-3 que ele estava querendo propor. Ou o 3-4-3 que ele também tenta propor. Em nenhum momento o Corinthians nem trabalha pelos flancos e nem trabalha pelo centro. Os números estão aí para comprovar que quando o Matheus França, quando o Bidu aproximam, eles aumentam o número de cruzamentos. E também a aproximação. Ontem o Bidu até não fez uma grande partida. O time não fez uma grande partida, mesmo que a alteração do Bidu também não fez. Mas já deu uma presença melhor no ataque, tanto é que segurou o jogador no meio e o Garro atacou por um flanco que não tinha marcador. A ausência desse marcador, por conta inclusive do próprio Romero. Então assim, eu queria dizer o seguinte. Concordo com você nesse 5-2-3 que a gente tem, principalmente que é o Ranieri e o Garro que ficam no meio. Às vezes fica ali Garro e Bidu com o Ranieri um pouco mais recuado e por aí vai. Então assim, o Antônio tem que deixar na sua cabeça a determinação. Ou joga com 4 na linha defensiva ou joga com 3. Quando joga com 4 na linha defensiva, precisa de dois laterais que possam ajudar na construção da jogada. Se você tem um lateral como o Hugo, que não ajuda nem embaixo nem na subida lateral, você tem um jogador nulo dentro do campo. Então você já está jogando com a menos. O GH é uma sobra na defesa. E aí o Corinthians vai perdendo oportunidade numérica. Se você já tem um jogador a menos no começo de um jogo, efetivamente você vai ter dificuldades ou na construção ou na defesa. Ok? Teve dois lances no jogo de ontem que vieram do Fagner avançando e triangulando com Garro e Yuri. Muito mais o Fagner indo pelo centro em diagonal do que efetivamente no flanco. Mas o problema é que o Fagner só faz isso uma vez. E acaba, como eu falei, a oscilação do Fagner durante a partida inteira é muito clara. Então assim, ele tem alguns momentos, porque ele tecnicamente é interessante, mas tem alguns momentos de jogo e depois ele simplesmente some. Ele não faz presença no ataque. Seja por questão física, seja por questão de organização da própria equipe. Mas necessariamente o Fagner padece um pouco sobre isso. O Romero preenche mais espaço entre os zagueiros do que o Pedro Raul. Acho que é um jogador que se movimenta melhor. O Pedro Raul precisa de cruzamento, irmão. A sua resposta do Pedro Raul está aqui na sua primeira fala. O que você fala no primeiro influi diretamente no que ataca o Pedro Raul. O Pedro Raul é um cara de referência, altura, posicionamento na área. O Corinthians não cruza, então não adianta ter o Pedro Raul. Coloca o Romero, trabalha a bola no chão, vai ser muito mais efetivo. O que mais? Acho que o setor mais problemático nesse time é o defensivo. Não dá para ter dois laterais que não apoiam. Acho que não é bem por aí. Não é só os laterais. O meio campo também está desajustado. O que mais? Deixa eu ver aqui o povo. Boa noite, tudo bem aí em Condeuba? Tudo tranquilo, irmão. Daqui a pouco eu falo sobre essas supostas dívidas. Cláudio. Boa noite, irmão. Eu recebo propostas milionárias todos os dias. Todos os dias e todos os dias pede mais. É porque você tem um pouco menos de paciência do que deveria ter. O Corinthians tem até o final do mês para sanar seus problemas com camisa, patrocínios e logo vai aparecer. Calma, tenha paciência. Boa noite, meu querido Rogério. Cabeça quente. O que é isso, meu jovem? Calma que a sua cabeça vai ficar mais fria hoje. O que é isso? Boa noite, Fábio. Tamo junto. Boa noite a toda a nação. O Cleiton Fonseca. O que para esse time não recuade mais e sim um ataque com força? O que falta? Deve ser o que falta, né? Cara, o seguinte. O Corinthians, na verdade, o time do Corinthians não conseguiu atacar. Não conseguiu construir jogadas. A única jogada construída foi por um bate-rebate ali com o Romero. Numa briga de um centroavante quase referência, né? E o Garro fez a jogada de um cruzamento. Um cruzamento dentro da área. Veja que não houve construções de jogada no Corinthians. O Corinthians não fez construções por nenhum dos dois flancos de forma muito eficiente. O que aconteceu em determinado momento, e aí lembrando o Valdemir aqui, que foi uma subida do Fagner em diagonal, que ele recebe no centro, como praticamente um meia pelo lado direito e chuta de fora da área. Aliás, uma das poucas vezes que o Corinthians chutou de fora da área. E quase faz um golaço, inclusive, né? Situação que o Corinthians não faz com frequência. Chutar de fora da área. Principalmente com o Antônio Oliveira pelo centro. É uma coisa que ele tem que levar em consideração. Tem que começar a pensar diferente. Boa noite, apanhou em casa. O Botafogo tomou um vareio, né, irmão? Pelo amor de Deus. O Botafogo tomou 3x0 no primeiro tempo, fora o baile. 3x1. Mas 3x0 dentro de casa, fora o baile. Se Duílio errou em contratar o Hugo, imagina quem escala para jogar. Erra duas vezes, né, irmão? Erra duas vezes. Aliás, ele erra a insistir com o Hugo. Tudo bem. Errar um mano no amistoso. Percebeu que deu errado? Ele trocou. Quando trocou, deu certo. Aí ele erra de novo. Ele tenta isso na Sul-Americana. O que deu errado no amistoso, ele repete na Sul-Americana. E ele troca de novo. Em 45 minutos. Indica que o Antônio não percebeu o erro grotesco que ele teve com a chance que ele teve na partida do amistoso. Certo? Então ele teve o amistoso. E aí, na Sul-Americana, ele simplesmente repete o erro natural que ele ia acabar. Ninguém percebeu isso? Ninguém comentou isso que ele repetiu o mesmo erro? Ninguém saberia qual era o resultado final? Saída do Hugo, né? De tudo um pouco, será que contratamos um mano português? Acho que a gente tem um pouquinho... É um pouquinho melhor, porque a gente estava sofrendo, né? Deixa eu ver. Esse menino quer aparecer de qualquer jeito aqui. Eis, por que o Diguinho não jogou? Diguinho? Não jogou. O que é que é Diguinho, rapaz? Bom fim, Bito. Será que é o Dieguinho? Dieguinho 17? Não vai jogar agora. Roderio Cranara, eu vi o jogo. O Sub-17 tem pelo menos uns 4 Euroabertos no ataque e não sabe nada de bom. Agora o Euroaberto virou referência negativa. Tá foda. José Augusto, salve, salve. Tamo junto. Fala, revista do Corinthians. Um abraço. Fase do Palmeiras e Flamengo já passou, Reis. Tomara, velho. Continua assim. Pô, o Flamengo empatou com um jogador a menos. Com um jogador a mais ainda por cima, hein? São Lourenço ganhando da porcada. Boa noite. Será que os jogadores estão tendo... Ei? Fábio Luiz. Boa noite. Será... Peraí, gente. Rapidinho. Voltando. Boa noite. Reis. Será que os jogadores estão tendo dificuldade de acumular os métodos do Tonhão? Também. Pode ser. Pode ser. Mas o grande problema são as escolhas que ele faz. Desculpa. Não dá para tirar a responsabilidade do Antônio no sentido também das escolhas que ele faz. As características dos jogadores que ele utiliza e a forma como o Corinthians joga. Faz muito sentido o que ele fez, mas não faz sentido o que ele quer executar com os jogadores que ele escolhe. O Hugo é um terceiro zagueiro que não sai pelo chão. Com passe curto. Quem sai é o Felix Torres com passe. O GH não passa. Não faz o passe. Então você tem dois jogadores a menos na saída de bola. De criatividade de bola. Além de não haver aproximação do meio campo com os jogadores de frente. Então efetivamente o Corinthians está perdido com as características que o Antônio utiliza. Não tem o que fazer. Não é só o método. É como esses caras vão executar o que o Antônio quer. Ou se o Antônio quer isso mesmo. Se quer isso mesmo, ele está muito perdido. Absolutamente não vai conseguir absolutamente nada efetivo. Será que o próprio Antônio está com dificuldade para a montagem? Acho que as escolhas dele não fazem sentido. Denis, a respeito do jogo de ontem, Reis, no meu ponto de vista, foi o tempo que teve. Hora ajustar o time e não vimos nada. Pique não aproveitou esse tempo. Não deu para entender. Concordo com você que ele está teimoso. Ele é teimoso. Uma hora ele vai ter que tirar o Hugo. Talvez tirar o Fagner. Talvez tirar o Pedro Raul. E aí começar um time diferente. Talvez mudar a forma de jogar. Não está funcionando. Pelo menos com os jogadores que ele escolheu inicialmente não está funcionando. Olha lá, o Alexandre já largou de mão. Vendo o Júnior Barranquilha contra o Botafogo, percebeu quanto o Corinthians perdeu em não contratar o tal do namorado. Joga muito pela direita, onde precisamos de atacante, Eduardo de Oliveira. É porque também o Botafogo, meu amigo, qualquer um deitou e rolou ali no Botafogo, velho. O cara, várias saídas em contra-ataque são feitas de forma a prejudicar a parte defensiva. Aí o cara, um contra um, dois contra um. O meu namorado ali estava jogando com uma zaga de dois contra um, cara. Não tem o que fazer. Concordo com você. Boa noite, Isaac. Boa noite, Eternos. Boa noite, Reis. Tenho falado há tempos da nossa segunda linha de defesa. Aqui fica na frente da zaga. Está sem compactação na fase defensiva e faz tempo. Professor, eu tenho que resolver isso. Odeio o 4-3-3. Tem razão, cara. A linha de frente absolutamente bagunçada. Mas não é só isso. Na verdade, vocês estão pontuando situações que se vocês fizeram um resumão do Corinthians, foi o que eu falei ontem praticamente. É a linha defensiva pelas escolhas e características. E o meio campo está absolutamente nem próximo da zaga, nem muito próximo do ataque. Então eles não fazem nada. Absolutamente nada. Você viu, o Garro joga sozinho. O Bidon fez o que no jogo? O Ranieri fez efetivamente o que no jogo? Qual foi a compactação desses três? Como é que eles jogaram junto? Como é que eles triangularam? Como é que eles se aproximaram? Como é que eles buscaram bola no centro? Chegou a bola no centro? É muito difícil a gente ter uma perspectiva nesse sentido. É, não sei porquê. Fluminense também perdendo? Minha nossa. Mas o Fluminense está ruim para caramba. Por incrível que pareça, o Fluminense 2022 é muito melhor do que o campeão Fluminense 2023. E é melhor do 2022 do que o 24. Só está levando pernada. Prefiro meio campo mais forte do que três atacantes sem receber a bola. Concordo. E muito isolados, inclusive. O Wesley é um jogador extremamente isolado. E o Uri é um jogador até que teve proximidade, mas muito pouca durante pouco período do tempo. Mas os três atacantes são isolados deles mesmos. É os três contra a defesa adversária. Os volantes do Corinthians não ajudam a armar os jogos. Daí fica só o Garro. Fica difícil. Cara, ele está jogando por dois armadores. Marcou, botei dois jogadores ali perto do Garro. O Garro está sofrendo. Naturalíssimo. Boa noite, Jason Neto Martins. Para mim, Reis, com o Raul é assim. Com o Raul, deve ser o Pedro Raul é assim. Cássio chuta para o ataque, Pedro Raul faz o pivô. Bom, mas aí o problema é o Cássio acertar o chute. E esse pivô vai para quem? Para o outro atacante, o meio é que se aproxima. O Corinthians não tem esse jeito de jogar. O Cássio não acerta tão bem. O Pedro Raul ainda não está muito próximo do meio campo para receber essa bola. Os atacantes próximos ao Pedro Raul não se aproximam. O meio não está próximo para iniciar a jogada e ficar atrás do atacante. Não há esse ajuste ainda. Concordo que o Pedro Raul não seria a minha primeira opção. E era para ser reserva. Carlos Alexandre, boa noite. Precisamos de contas urgentes, senão estaremos perdidos. Boa noite, meu queridão. O Flamengo apertou a PixBet. Cara, eu vi essa notícia. Essa notícia é de um site do X, MRCRV, alguma coisa, para em relação a PixBet. Nenhum outro canal que eu saiba está fazendo esse tipo de afirmação. Até porque acabou de fechar um contrato de 85. Como é que o cara vai exigir que iguale o Corinthians? Acho muito estranho. Acho estranho. Não duvido. Mas acho muito estranho. Só vai ser isso. Os dois gols que o Cássio tomou foram ridículos. O que valeu foi o de cima dele. Rei da atualização do Coronado. Será que joga contra o Galo? Pimenta, é o seguinte. Vamos falar sobre o Coronado rapidinho. Porque aí vocês já estão falando de notícias de hoje. Pois bem. Hoje saiu a informação. Sai a informação não. Comentário. Não sei se é o comentário, informação. Bom, o Samir Carvalho acabou falando que o Coronado está no caminho zero. Voltou ao sentido zero. Cara, não há nenhuma informação sobre isso. O que se tinha recentemente era que a médica, e eu falei sobre isso. Falei antes do pré-jogo, inclusive, que a Ana Carolina Corti tinha indicado que o Coronado estava de febre, com dores no corpo, mas o ritual normal de adengue. Então, assim, nada mais que um ritual normal de adengue. Então, você que vai ter febre, você que vai ter uma debilidade normal. Agora, regredia o zero. O que é o zero do Coronado? É aquilo que ele estava dez dias antes da sua estreia? Então, ele pode estar à disposição do próximo jogo, que ainda é semana que vem. Ninguém sabe, né? Porque tem ali o exame médico, alguma coisa nesse sentido? Bom, eu não sei. A única pessoa que tem essa informação é do setor médico, que é a Ana Carolina Corti. Então, o Coronado em si tem sintomas claros de dengue. E segue o jogo. Não tem muito o que fazer. Eu acho que, numa boa reabilitação ali, ele vai estar disponível para o dia 10. Na minha concepção, dia 10 ele está de volta. Mas, vamos aguardar. Essa daí é a informação exclusiva, dizendo que é que voltou ao zero em relação ao físico. Ou seja, bateu dengue, pode começar a pré-temporada de novo de 30 dias, que o jogador zerou. Denis, o Pedro Raul faz o pivô para quem chega de trás. Mas, aqui, ele conseguiu fazer essa jogada? Quem apoia? E quem dá o passe para o Pedro Raul, né? Quem é que está dando o passe para o Pedro Raul? É esse o grande problema. Antônio, técnico fraco, Reis. Ele é burro. Ele acabou com o time ontem mal escalado. Não agride ninguém. Time na mão do Antônio está fraco. Cara, ele muito melhor. Cara, ele já tem uma concepção de jogo mais estruturada. Lembra que eu falei que eu achava o trabalho do Antônio um trabalho extremamente consistente no Cuiabá? E para ter consistência, você precisa de tempo, você vai ter confiança, vai ter muita coisa. O Antônio está fazendo escolhas equivocadas na concepção do time. Se ele não mudar as concepções, ele vai ter problemas, com certeza. O time é um time competitivo? É. Mas, muito mais pela fraqueza dos adversários do que, efetivamente, pelas valências do Corinthians. O Corinthians fez uma jogada ontem. Foi gol do Corinthians. Jogada, especificamente. Foi o gol do Garro. Talvez aí você considere o chute de fora do Fagner também uma segunda jogada, né? Uma jogada rápida e ele chuta de fora. Numa transição rápida. De resto, o Corinthians não fez absolutamente nada construído. Que o goleiro tenha tido grande intervenção nesse sentido. Então, efetivamente, é uma situação em que o Corinthians tem que ser trabalhado melhor. E preocupa. 19 dias depois, sem o resultado. No meio do ano, venderia o Yuri e o Wesley tranquilo e traria o Gabigol. O Gabigol vai demorar um pouquinho, tá? O Gabigol, inclusive, fez o pedido suspensivo. Só que estão dizendo que vai demorar quase um mês para ele ter esse pedido suspensivo. Então, abril estaria fora do futebol, digamos assim. Que deve ser o suficiente para suspender... Isso aí vai ser revertido, gente. Pode ficar. É como se fosse uma multinha para ele. Como eu falei para vocês, vai ficar alguns meses, um meizinho ali de advertência, suspensãozinho ali. Tchau. E mesmo assim não vai acontecer nada. Boa noite, Reis. Houve uma situação do jogo de ontem que me deixou abismado. Ele colocou o Pedro Henrique e na primeira bola que ele partiu para cima, o Antônio mandou ele segurar. Porque ele colocou, então... Estava mais preocupado em ser pragmático e vencer a partida é o que explica, inclusive, a opção pelo Kaká. Linha de 5, né? Ali. Uma linha de 5 não pode tomar aquele gol. Não pode tomar aquele gol. Aí foi visto que... Eu estava vendo uma análise sobre o gol tomado pelo Corinthians. Ah, é porque o Bidu subiu, aí voltou. O gol não passa pela parte do Bidu. Que o Fausto era o único volante e largou o jogador. E no final das contas, a linha de 5 estava bem formada e tomou por cima da linha de 5. E o cara simplesmente estava olhando a bola e não olhando a passagem do jogador. No final das contas, não adiantou nada. A grande questão era exatamente o posicionamento do jogador na jogada. Não houve um chute, não houve uma grande falha. Houve um problema do sistema defensivo completo. Quando ele abdicou de ter dois jogadores no meio. O Bidu estava fazendo ali. É o Bidu. Não vem com essa não, Reis. Errar é o Antônio. Você falando que errar é o mano. Boa trocadilha. Boa correr, Carlos. O que tu achou do Bidu? Achei muito fora do ritmo. Ritmo? Está fora de ritmo. Mas é melhor ter um jogador que tenha uma intensidade ofensiva. Uma coisa que eu estava observando em relação ao Bidu é que ele estava... Ou ele estava muito mal colocado ou o Corinthians estava muito mal ajustado com ele em campo. Porque ele tinha dois jogadores com ele. Se você for perceber quando ele entra, o time do Racing jogava muito pelo lado direito da nossa defesa. Que tem o Fagner. E o Bidu ficava com o atacante no meio da área. E tinha um jogador mais afastado do Bidu, que deveria ser dele, sem marcação. Então, alguma coisa estava desajustada ali. Porque ou a zaga estava mal ajeitada. Ou eles pensaram em colocar dois jogadores nas costas do Bidu. O Bidu marcou um e ficava um nas costas e ninguém fazia marcação. Então, se os caras acertassem um cruzamento na vida, muita gente ia dizer que a fala era do Bidu. Mas o Bidu estava com dois jogadores em marcação. E aí, naquela função ali, era o Ranieri. Deveria fazer a marcação do zagueiro. E o Bidu fazer a marcação do outro atacante. Eu achei que ele estava fora de ritmo, um pouco fora de compasso também. Não vi uma grande partida. Mas é porque a falta de utilização de um jogador, quando você tem a oportunidade, que era o jogo contra o Londrina, ele não fez. Aproveitou o Hugo por 63 minutos. O Hugo ficou 63 minutos em campo, sem fazer absolutamente nada. Assim como ficou 45 minutos na Sul-Americana. Não é isso? O problema do Antônio é um treinador teimoso. Essa teimosia com o Cássio, o Hugo, o Fagner, o Pedro, o Raul. Sem falar dos meninos da base, que não conseguem desempenhar um bom futebol. Bom, vamos lá falar dos meninos da base. Só para a gente começar a ter ali a nossa brincadeira em relação aos meninos da base. Bom, hoje saiu uma outra notícia. E a questão de notícia eu não vou ficar rebatendo todas. Porque isso aí não é a minha função. Mas os meninos da base, e como eu havia dito para vocês, os jogadores, quando você contrata qualquer pé de rato, quando você contrata qualquer jogador ok, você vai colocar esse jogador ok, mesmo sendo mais experiente. Não digo que as contratações foram de pé de rato. Mas jogadores ok, comuns. Jogadores que efetivamente vão fazer uma composição de elenco do Corinthians. E é o que o Corinthians teve ali no meio da frente. Acho o Pedro Henrique um bom jogador, ok. Um cara que é melhor que o Mosquito, por exemplo. Tem características melhores, desempenha melhor. É um cara que é muito mais alto, ou seja, aumenta o porte, a estatura da equipe. É um cara que é mais incisivo, inclusive, atuando do lado esquerdo, melhor do que o Mosquito. E aí você vai ter o Mosquito como reserva do Pedro Henrique. O Pedro Henrique entra, o Mosquito fica como reserva do Pedro Henrique. Ou seja, de uma outra função. Então o que me deixou, que me deixa muito mais chateado, é essa intensidade da torcida sempre buscar contratações de jogadores. Ah, aquele ali está se destacando no time da Série B, no campeonato estadual contra times de Série D sem série. Pô, esse jogador é bom. Acalma aí, velho. Você tem os meninos da base que foram campeões recentemente, você não está dando nem valor, nem minutagem você deu. Oportunidade para os meninos não estão dando. Por que? Está contratando diversos jogadores muito ok. Não são decisivos, não são excepcionais, não fizeram grandes campeonatos quando foram enfrentamentos na Série B, na Série A, na Série C, na Série D, não importa. Não tiveram grande desempenho. E aí você não está dando oportunidade para os seus meninos. Já tinha reclamado, quando foi os relacionados, que todo mundo estava meio ciente, que os relacionados só tinham quatro jogadores da base. Quatro jogadores da base. Aí você pode chutar um ou outro ali, que é o Donnelli, que já está um tempo no profissional, e o Raul Gustavo, que era da base, e saiu e voltou. Mas estou falando, jogadores da base, base mesmo, 20 anos, 21 anos, eram quatro. Quatro. E um foi cortado porque um dos goleiros, que era o Carlos Miguel, parece que estava com a dona no punho, e aí não era certeza, e colocaram três goleiros ali para ficar na relação. Então, assim, por falta de minutagem, tem gente que não agradou tal time. Tal Kaique não agradou o Antônio. Ora, por isso que ele está descendo. Não, porque o cara não está tendo espaço. O Giovani não está tendo espaço. O Léo Maná não está tendo espaço. O Kaique não está tendo espaço. O Felipe Longo não vai ter espaço. Ora, bolas. Então, para que botar os caras só no treinamento? Bota o cara para jogar. E é isso que vai acontecer. Sábado eu tenho jogo do Corinthians pelo Sub-20. O Kaique vai descer para treinar. O Léo Maná, que é reserva do reserva, ou seja, o terceiro reserva, por isso que eu falo para vocês, não faz sentido a gente ter quatro jogadores. Se o Maná é o terceiro jogador de lateral do Corinthians, não faz sentido a gente contratar quatro laterais. Confere? Como eu já falei para vocês, se o nosso terceiro jogador tem que descer para a base para ganhar ritmo, o que dirá a gente contratar um lateral esquerdo? Agora. Então vai ter dois jogadores ociosos nesse time. O Corinthians vai ter que se desfazer de dois, como eu sempre falei aqui. Então, os caras estão descendo, porque não estão tendo espaço. Está contratando um jogador mais experiente, mais isso, mais aquilo. Ele vai contratar jogador, vai contratar jogador, não vai botar os meninos para jogar. Aí os caras vão e despontam num jogo aí do Sub-20 e dizem Ah, mas é Sub-20. Ora, você não está dando espaço no profissional. O Kaique, quando entrou contra o São Paulo, entrou muito bem. Não jogou mais. O Arthur Souza, entra muito bem contra o São Paulo, faz o gol. Entra muito bem contra o Água Santa, não volta mais. O Giovani, entra bem no jogo. Entra bem contra o Londrina, não volta mais. Ora, quem joga bem não entra? Então não precisa, porra, da base. Vai contratar um bocado de pangaré destaque aí dos estaduais para ver se dá certo. Infla aí o nosso, o nosso, o nosso, nossa folha para contratar. Porque existe um sistema que todo time tem que contratar o tempo todo. E aí, tira o espaço da base, porra. Para que ter base? Deixa os meninos emprestados para os outros times para eles brilharem lá. Não foi o que está acontecendo hoje, inclusive. Hoje tivemos dois gols daquele que era o Bagri de todo mundo, que era o Pedro. Aquele que foi vendido por nove milhões decidiu a Copa da Rússia. Ele sozinho. Jogou desde os 90, desde o começo do jogo, né? Aquele Bagri de 17 anos, de 17 anos do ano passado. Agora completou 18. estava voando na pré-temporada do Zenit. Na pré-temporada do Zenit. Então ele teve a oportunidade de jogar na pré-temporada do Zenit, fazer gol em todas as partidas que o Zenit participou na pré-temporada. E agora fez os dois gols do jogo de ida contra o Espartá fora de casa. O segundo, uma pintura. Aliás, ia ser um outro gol, uma pintura, porque ele driblou todo mundo e chutou de fora da área. É porque você precisa dar oportunidade, minutagem, peso para essa meninada. Se você não dá esse tempo, você vai botar o quê? Dez minutinhos? Cinco minutinhos? É Bagri. Quando o cara tem mais minutagem, tem mais ritmo de jogo, aí você vê a qualidade do jogador. O Corinthians não está aproveitando o que tem. Depois, vai ficar reclamando que a dívida está grande, porque contrata isso. Vocês contratam mil jogadores, não vende ninguém e quando vende, vende barato. Não vai dar certo. Isso nunca deu certo no Corinthians. e não está dando certo. Espero que todo mundo entenda isso. O que fazer sem lateral esquerdo? Tem lateral esquerdo, né, velho? Só não está usando. Até agora, lateral esquerdo, vocês optaram por Hugo. Vocês não, né? O Antônio. Já se percebeu que ele não é lateral esquerdo. Nem para nível do Corinthians, nem para sub-20. Se tiver um sub-12, tem melhor do que o Hugo. só não tem altura. Bom, eu só posso dizer que é um trabalho consistente. Eu não posso dizer que ele era um trabalho maravilhoso, porque eu não falei isso quando ele foi, quando ele ia ser... O Lucas, o Lucas Bagri lá do WhatsApp, tinha falado o que eu achava do Antônio. Achava que era um trabalho consistente. Sempre foi um trabalho consistente. Maravilhoso? Não. Minha opção no Brasil? Não. Minha opção para fora do Brasil? Não. É um trabalho consistente. E o que é um trabalho consistente? Sabe vencer? Sabe perder? Sabe a forma de jogar. A estruturação do time. Só que ele não está sabendo estruturar o time para chegar à pontuação que tinha no Cuiabá. E que ele tinha um elenco muito pior. Todos nós falamos que o Bidu era melhor do que o Hugo. Ele colocou o Bidu na primeira bola quase de entrega. Na primeira, sim. Na primeira, ele realmente entrou mal. Corinthians errou o português. O nome certo era o Mourinho. Sonha, meu papai. Não temos jogadores decisivos. Temos Romero, Yuri, Raul, Wesley. São jogadores de times medianos. Eu acho que você está sendo precipitado. Precipitado. Medianos dependem do seu patamar de grandes jogadores. Boa noite, Reis. E o Mastriani vem fazendo todo o jogo. Aí depende de como... Aí você tem que olhar direitinho, tá? Como é que o Atlético Paranense joga? Para ele, está ótimo. Do jeito que joga, com a intensidade pelos flancos, fazendo cruzamento, ele só empurra para a bola no gol. A gente não tem isso no time do Corinthians. Não tem um time feito para o Mastriani. Se a gente fizesse o Mastriani aqui, o Mastriani não tocava na bola. Ele não ia fazer um cabeceio, ele não ia fazer um chute, ele não ia participar do jogo e todo mundo ia dizer que era um bagre de 10 milhões que o Corinthians gastou. É o que a gente está falando do Pedro Raul. Porque o Pedro Raul não tem um cruzamento, pô. Não tem um passe para ele, para que ele faça uma finalização. O Pedro Raul não finaliza. Alguém viu o Pedro Raul ontem fazendo uma finalização? Uma bola para ele finalizar? Uma jogada entre dois jogadores dentro da área para ele finalizar uma bola? Para ele cabecear? Você acha que o Mastriani é o quê? É o novo Messi que vai do meio campo, faz um gol lá na frente? De finalização, o Corinthians não constrói jogada. O Corinthians não faz cruzamento. O nosso lateral direito fez dois. Certo? É a polícia, papai. Então, assim, o grande caso é de que adianta ter um cara referência se o Corinthians não constrói jogada. Não tem motivo para a gente ter um cara referência. Por isso que eu falo, Pedro Raul não é para estar no jogo do Corinthians. Porque a gente não faz o jogo para um jogador referência. Não tem aproximação do meio e não tem aproximação dos flancos. os flancos não cruzam. Os laterais não cruzam. Não cruzam. E aí? O que o Pedro Raul vai fazer no jogo do Corinthians? Pastelão. Poste. Bota um poste ali no jogo do Corinthians que é mais proveitoso do que o Pedro Raul. E economiza uma grana. Inclusive. Deixa eu ver aqui. Eu não falei que ele era fraco. Já falo logo que eu não informei, não coloquei, não indiquei em momento nenhum. Aliás, nas minhas críticas eu ainda nem coloquei para fora Antônio Oliveira. Só acho que ele está escolhendo errado. Mastriani iria passar fome. Exatamente. Exatamente. Passar uma fome é anorexia, irmão. Anorexia total. O Mastriani. Mastriani seria chamado de bagre no Corinthians. Segundo alguns o Corinthians vai ser abaixado esse ano. De novo, vai errar. Acho que esse ano não vai dar time brasileiro campeão na Libertadores. Fluminense foi o pior campeão na Libertadores dos últimos cinco anos. Disparado. Disparado. Se perdeu demais. Concordo. Corinthians não tem sorte com treinador estranho. Teve. Pô, Vitor Pereira fez um bom trabalho. Um bom trabalho. Podia ser campeão por causa do Fagner. O Fagner aqui não deu. O que é, meu filhote? É um carro de bombeiro. É um carro de bombeiro. Deve estar queimando alguma coisa lá fora. O gol que o Yuri fez até um cachorro manco fazia e os dois gols sozinhos na cara do gol que ele perdeu. É, o Yuri perdeu não dois, mas eu acho que um ele perdeu que ele poderia finalizar. Poderia sim. E no jeito que ele gosta. Saindo pelo lado direito. Como segundo atacante pelo lado direito. E não compondo extremado. Extremado ele não serve pra nada, velho. ele não serve absolutamente pra nada. Cleiton Fonseca Engraçado que jogadores estrangeiros todos chegam com um histórico de chute de fora da área, mas tá no Corinthians ninguém chuta nada. Exatamente. Lá fora, todo mundo tem a liberdade de fazer um jogo ofensivo, um jogo de trabalho, de chute, aproximação pelo meio. E eu fico me perguntando o que acontece com o Corinthians que os caras deixam de aprender a chutar de fora. Ou alguma coisa lá dentro do Parque São Jorge, do CT, tem que dizer assim, cara, não chuta não. Você vai se lesionar. Só temos você. Faz qualquer coisa. Dá um toquinho de lado. Faz alguma coisa. Só pode ser isso, velho. Só pode ser isso. Não é possível. Como você vê o meio campo mais forte? Depende de se você vai utilizar o 4-3-3. Se for o 4-3-3, você vai ter que modificar só os flancos e tirar o Pedro Raul no primeiro momento. Mas a grande questão é o que você vai fazer sem a bola? O Corinthians tem uma metodologia efetuada pelo Antônio de forma incorreta na minha opinião. Acho muito defensivo ter cinco jogadores e quatro no meio campo, sendo quatro os dois do flanco, que é o Wesley e o Yuri. Se ele está jogando 4-3-3, ele está jogando com três atacantes. E esses dois de ala, dos extremos, eles têm que retornar para fechar o meio campo. Então, para mim, para reforçar esse meio campo, você sobe o Ranieri para ser esse primeiro volante, bota os dois, Garro e Bidon pelo centro e os extremos têm que voltar para o meio campo. fazendo um 4-1-4-1 defensivo. Deixo o Pedro Raul como referência. Simples assim. O Corinthians não tem uma defesa 4-1-4-1. O Corinthians tem cinco defendendo, dois no meio e os dois do ataque ali não voltam para o meio campo. Não voltam para o meio campo. É muito mais difícil acontecer. Certo? Então, é muito difícil para se estruturar. Depende do treinador estruturar a forma como o Corinthians joga sem a bola. Certo? Deixa eu dar uma participação especial aqui para mim porque senão ele não vai me deixar aparecer. Deixa eu dar um alôzinho aqui. Dá um alôzinho, dá um oi. alôzinho. alô, 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 fala assim, vai Timão. alô, 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 é o que, alô? Vai Timão. Vai Timão. Vai Timão. Vai Corinthians. É, pede o like agora. Pede o dislike. O like. Cadê o like? Fazer assim, nada disso. Deidinho para cima. Pronto, vai lá. Agora vai lá deitar um pouquinho. Pronto, agora já coloquei o menino aqui para dar um alô. Boa noite, meu queridão. É, tremendo aqui. Um abraço pelo Bruno Lúcio. No momento em que a imprensa prefere cliques e a torcida é a míope, muito importante. Estamos em um momento de reconstrução dentro e fora de campo. Um abraço. Vou falar de coisas fora de campo aí que está acontecendo, Paulo Henrique. eu vi o jogo do Botafogo e Júnior Barranquilha. Deu gosto de ver aquele time do Júnior Barranquilha. O time sem grandes jogadores, mas muito bem treinado e bem postado em campo. Quando você não tem muito jogador, você treina. Era assim antes. Quando você não tem grandes jogadores, todo mundo joga coletivamente, porque você tem que ter a força coletiva em detrimento dos valores individuais. No futebol brasileiro, tem melhores valores individuais, mas joga menos coletivamente. Esse é o grande problema. Há duas semanas atrás era Antônio Maravilhoso, Yuri Voltou, time competitivo, agora o Antônio Apardal, Yuri Bagri e time rebaixado. Ah, você não viu ontem. Ontem estava por ali. Todo mundo ia falar assim, o time vai ser rebaixado. Pode buscar ontem o pós-jogo, que era todo... Time rebaixado, 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 rebaixado e por aí vai. É complicado. Salve ao Marcelo, Marcos Marinho. A verdade é que o time piorou, porque contra a ponte era o mesmo time. Cara, o grande questão é que eu falei isso ontem, tá? Não, não bota pé não, não bota não, não bota não, não bota não, não bota não, por aí não. Você vai quebrar o negócio. Ontem eu falei sobre isso, ponte preta. Eu acho que o Corinthians tem vergonha de jogar como jogou contra a ponte preta. Tá? Simples assim. O Corinthians absolutamente abdicou de jogar de forma agressiva, pressionando o time adversário. Por quê? Porque se expôs defensivamente. Só que para você jogar daquele jeito, você tem que se expor defensivamente. E o Corinthians não está disposto a fazer aquela exposição e no final das contas joga um futebol medíocre. Botafogo e Poqueiro e o Félix. Cadê? Vai morar no DM? O Félix Torres estava jogando ontem, pô. Como é que está no DM, rapaz? Que isso? Neno, boa noite. Enquanto os agressos trocavam passos próximos ao meio campo, existia um vazio de 40 metros. Todo mundo próximo da área temos que aproveitar melhor esse espaço gigantesco. É a forma como Antônio gosta de ver o futebol. Quem sai com a bola? Os três zagueiros. Quem tem qualidade de passe de bola? Félix Torres. Dos três, um só. Não dá. Não dá. É por isso que eu disse. Ele vai ter que mudar essa forma de saída de bola. Por quê? Porque ele está querendo encontrar a forma como o zagueiro vai encontrar o meio campista livre de marcação para ele iniciar a jogada. Só que, para que isso se ele usa extremos? Para que isso? Os extremos só precisam dos laterais, não precisam dos zagueiros para fazer esse passe para o centro e para os extremos. Para jogar um contra um. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Quando ganhar do Atlético Mineiro, essa mesma torcida que já está falando em rebaixamento irá falar que o time vai brigar por título. Não duvido, cara. Não duvido. Olha o que ele está fazendo lá no outro. Ele é fraco. Além que o fraco, cheguei a esta conclusão. Como é? Ele é fraco. Ah, tá. Cara, o Carilli tem uma forma de jogar muito simples, muito segura. Muito segura. Você não tem problemas com o Carilli. Você tem uma segurança em relação à forma de jogo. Então, isso faz muita diferença. Concordo sobre a teimosia. Francisco da Chagas. Boa noite. Será que vamos passar a mesma coisa do ano passado? Acredito que não. Acredito piamente que não. O futebol brasileiro não tem esses grandes bicho papão não, tá? O Bahia, aquele grande Bahia e tal. Perder para o Vitorinha ali na raça de virada e poderia ser mais, né? Então, não tem bicho papão. Tem que jogar os 11, mas jogar bem. Com o 3 no meio de campo, precisa de usá-las para ajudar a fechar os espaços e ajudar na marcação. Exatamente isso aí. É isso que eu estou falando. Falta essa estruturação. Mas o Wesley e o Yuri são usá-las e eles não sabem marcar, por isso os espaços. Perfeito. Boa noite, meu queridão. Segundo o blog do Macedo, o Augusto teria emprestado 18 milhões para uma empresa ligada ao ramo de transporte. Vamos lá. Vamos falar sobre isso rapidamente, tá? Essa notícia, na verdade, surgiu através, aí de novo, desculpa, mas vou ter que responder, né? Segundo o nosso querido Sami Carvalho, teria dito que o Augusto precisou de um empréstimo para fazer contratações, investimentos, pá, 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 ligado ao ramo de... E aí lançou o Igor, que é Céu de uma empresa de transporte do Sul. E eu vou dizer uma coisa, eu não adentrei esse tipo de notícia, eu poderia ter falado no dia sobre isso, mas eu não quis adentrar porque aí parecia que eu ia perseguir a notícia do outro para desmentir. Mas agora que você trouxe isso aí, eu vou falar o seguinte, o que eu tenho dessa informação é a mesma do Macedo, é a mesma do Rafael Maceno, é a mesma do Portal Fiel, é a mesma de várias outras fontes, é que não tem investidor nenhum. Que o Igor é um cara que está ajudando, de certa forma, é um parceiro, amigo, etc., que está ajudando, talvez, ali na negociação, mas que ele não está, não emprestou valor algum ao Corinthians, absolutamente nenhum. que não é um investidor, mas que pode ter ajudado, mas que ele não seria investidor. Esse dinheiro, 18 milhões, foi absolutamente negado por todos. Inclusive, foi um dos chamarizes para a possível demissão de alguns dos membros, de funcionários do Corinthians que teriam repassado essa informação. então, virou praticamente uma, como eu posso dizer, uma isca para esses funcionários espalharem essa informação e serem demitidos em sequência. Não sei se já foram, mas a ideia é demitir os funcionários que já foram identificados, que soltaram essa informação. Mas que não procede em momento algum esses valores serem emprestados, o Corinthians não emprestou valor para ninguém, até porque não pode, é vedado, ter esse tipo de relação ou empréstimo, investidor. Não existe mais investidor. Isso aí teria que ser um empréstimo igual aconteceu, por exemplo, supostamente aconteceu com o André Cury. Seria mais ou menos nesse sentido. Então, isso não tem essa informação. Aliás, foram negados por várias outras fontes das quais eu tinha a mesma informação. Certo? Então, não quis trazer aqui, mas vocês trouxeram e eu vou responder. eu tive que responder. Beleza? O Kaká tomou a bola nas costas no lance do gol e tinha acabado de entrar. Foi muito mal o Antônio. O Antônio não deveria ter colocado o Kaká, deveria ter colocado meio campista. Neste caso, até entenderia a entrada do Paulinho pelas ausências ali no meio campo. Salve, Marcelo. Tamo junto. Ali do... Vai, Timão. Vai, meu amor. Não é isso? Um abraço. Minha maior preocupação é porque o técnico não tem repertório. Até agora não houve alternativas ao que ele já foi apresentado. Ele está tentando manter um esquema para ver se todo mundo entende o esquema dele. E não funcionou. Dan Gorrenho, um abraço. Boa noite. Neto, para de passar pano para o Alfácio só porque deu atenção para os filhos dele na Flora e da Cup. Hoje, na verdade, quem fez essa passada de pano de certa forma foi o Marco Belo. Foi buscar o Ronaldo e o Neto para falar sobre o gol tomado pelo Cássio. Não, tecnicamente. O Ronaldo foi o único que falou que tecnicamente o erro do Cássio foi entrar dentro do gol. Bom, de qualquer maneira, o gol do lado do Cássio. para o tamanho do Cássio, um gol na minha concepção defensável, portanto, cabível de identificar como falha. Aliás, muita gente fez enquetes ali pelo gol do Cássio e vejo que a maioria dos torcedores do Corinthians entenderam que ele falhou nas duas, na válida e na inválida. No inválido, o gol invalidado. Então, de certa forma, o Cássio está tendo novos questionamentos, novamente, temos questionamentos sobre o Cássio. O Timão tomou um tombo sobre a venda do calvo que esqueci o nome, o Carlos Augusto. Cara, deixa eu começar a fazer logo esses apanhados dessas notícias requentadas que querem desmerecer. Porque o Corinthians entra no momento de voltar a jogar futebol e querem a turbulência no Corinthians e isso tem método. Espero que vocês entendam isso. essa informação do Carlos Augusto é requentada, tá, gente? O Carlos Augusto foi vendido para o Monza por 4 milhões e o Corinthians tinha 4 milhões de euros e o Corinthians tinha 60% da mais-valia. No ano passado, a Inter de Milão fez o empréstimo com obrigação de compra. Só que o empréstimo foi maior do que a obrigação de compra, certo? Então, os 7,5 milhões inicialmente do empréstimo para o restante ou 4,5 milhões de empréstimo para 7,5 milhões do restante da obrigação de compra. O Corinthians tinha 60% da mais-valia e que daria ali em torno de 3 milhões e meio e, portanto, deu ali 60% desses 3 milhões e meio. 4 milhões e meio, né? 4? Não, 3 milhões e meio. Portanto, o Corinthians vai receber um pequeno valor. Só que assim, esse valor deveria ser questionado na FIFA. E digo por isso pelo quê? Porque se isso se tornar um padrão, essa cláusula de mais-valia vai ser burlada por todos os clubes. Por quê? Você pode emprestar o jogador por 10 milhões e simplesmente fazer a obrigação de compra por 1 milhão. Seria mais escancarado. Mas como você não tem limite, você não tem qualquer tipo de impedimento legal, isso aí entraria numa discussão muito maior. Então, às vezes, você precisa fazer um chamamento à FIFA para que identifique esse tipo de situação. Um empréstimo de 4 milhões e meio para um negócio aproximado de 3 milhões de euros indica ali que ele fez quase, diria eu ali, quase 40% do valor no empréstimo. O que evidenciaria uma forma de burlar esse valor ao Corinthians. 1 milhão, 1 milhão e meio, talvez, ok. Agora, 4 milhões e meio eu acho um pouco mais salgado. Então, de certa forma, o Corinthians vai receber um valor, eu acho que em torno de 12 milhões de reais, pela mais-valia, mas muito pouco pelo que o Corinthians poderia lucrar. Eu, se fosse o Corinthians, pediria uma reanálise sobre a conduta do Monza e da Inter de Milão na negociação. Eu faria esse tipo de reanálise juridicamente falando para que até os outros clubes se cerquem e até mais que modifiquem suas cláusulas, que a partir de então qualquer valor de ganho pelo jogador com a obrigação de compra seja incluída, seja o empréstimo, seja a venda, porque aí é o valor total da negociação. Ok? Odeia passa pano, pediu, agora tem duas palavras. O que é isso, gente? Entendi nada do que ele falou aqui. Alguém consegue traduzir? Esse treinador português é fraquinho para o Corinthians. Reis, que tipo de tática é essa do Corinthians em que os zagueiros que armam todas as jogadas e os jogadores do meio para frente se escondem atrás dos marcadores? Tática do Antônio. Do Antônio. O problema é que o Corinthians tem um armador, que é o Félix que foi pai, eu estou fazendo meu trabalho, tá? Aguarda, tem lá seu bichinho se não deita, tá bom? Então, assim, a tática do Antônio é mais ou menos por aí. A situação da armação de jogadas na ideia do Antônio é começar com três zagueiros. Só que o Hugo não é um jogador de saída nem um GH. E aí o Félix seria um jogador de vertical, certo? O que foi, jovem? não sei como é que é, rapaz, como é que você tem a capacidade, aliás, advogado, safado, com certeza. Tá falando da minha pessoa? Certeza que você tá falando da minha pessoa? Bota aí seu nome aí, seja um cara que tenha capacidade de ser homem, se falar de minha pessoa, já que você tá falando de mim. Aproveita e fala o que você tem que falar, depois a gente conversa. Alex Afonso, boa noite Reis, ainda bem que tem as bravas pra assistir porque o masculino tá bravo, mais uma temporada perdida. Neto quer que o Alface fique eternamente no gol. Eduardo de Oliveira, não dá pra dar minutagem pra jogador fraco, como Bidom, Biro, Mier, Matheus Aroia, etc. Tem que vender todos. Mas pra vender, aí você tem que saber o que você vai querer vender. Você quer vender de graça, quer dar de graça, e aí você não tem jogadores, aí você vai contratar outros pangarés porque vão achar tipo o Jonathan Cafu da vida, André Luiz, vai testar jogadores ainda medíocres ou piores. Não faz sentido. O Biro, por exemplo, é um jogador de seleção brasileira. Se ele tiver minutagem, vai ter a possibilidade de ser vendido por melhor valor, do jeito que você quer. O Bidão é um jogador que se destacou do sub-20 do Corinthians. Aliás, era um meia que inclusive foi craque da Copinha. Então, é um jogador que veio em alta, teve contrato renovado. times da Europa como o Bahia Leverkusen ali, estavam interessados na Leverkusen? Acho que foi o Leverkusen. Estavam interessados no jogador, mas para o Corinthians não serve. Aí, como eu falei, o Pedro, que não servia para o Corinthians, serve para outro time. Aí, o Carlos Augusto, que era chutado, era o terceiro reserva do Corinthians, começou a jogar um pouquinho no Corinthians, foi vendido, jogador de seleção brasileira. E por aí vai. Pelo menos mantemos o Tabu, voltando aos piores do que antes da parada. Janilson, parabéns com o Bahia tirando talvez o Garro e o Cássio, o restante do elenco mediano, não temos time para disputar título, infeliz realidade. Ano passado também a gente não teve e foi para ser o final de ambas as competições. Como os meninos vão mostrar o futebol se não tem chance de minutagem? Se der minutagem igual o Yuri, teriam saído jogadores bons. Pocos do Palmeiras uso base e bem demais hoje em dia. E usam bastante e vendem bastante. Aliás, alguns jogadores da base do Palmeiras sequer saíram, sequer jogaram ao profissional e venderam pelo menos valor do Pedro. Boa noite, meu querido Ronaldo. Tamo junto. Já estou pegando bronca desse Portoga, mas o Pedro não conseguiu performar aqui. O cara tem 17 anos, velho. Como é que ele vai performar aqui no Corinthians? Você quer que ele performe com 17 anos? Que ele seja craque do time? Que ele seja um baita de um cara? Pô, está de brincadeira, velho. O Pedro é um jogador de 17 anos que em alguns momentos vai performar com 18, vai performar com 19. Olha, bolas. Você quer que o cara performe com 17 anos jogando poucos minutos, entrando no segundo tempo, jogando uma vez como titular? Não tem sequência? Lá no Zed com 18 anos, jogou a pré-temporada, está entrando como titular e acabou fazendo dois gols agora. Pô, faz parte, caramba. Se não põe os meninos empresta, mas não volta para a base, tem que dar casca e rodagem para eles, eu acho que tem que colocar na Série B. Se é para botar no Sub-20, bota na Série B, logo. Parece que vão tirar a vaga dos melhores, parece que tiram eles do elenco. Deixa eu ver aqui. Ah, o Fer Lopes estava falando realmente comigo. Irmão, eu acho que você deve estar falando agora alguma coisa. Você... Não sei porque você veio aqui. se você não está satisfeito com o conteúdo, você tem a opção de ir para o outro vídeo. Você não tem a capacidade argumentativa de absolutamente nada. Você simplesmente só ofende as pessoas. Ou seja, você é simplesmente um cara despreparado para uma discussão em sociedade. Então, assim, caso haja alguma ofensa que mire a minha honra ou alguma coisa, você vai ter sua conta achada pela justiça de crimes digitais. Fora isso, o argumento comum que você pode utilizar, você deveria fazer. Tipo assim, saber escrever já é um bom começo. Porque é difícil a gente traduzir o que você escreve. Então, falta alfabetização da sua pessoa, inclusive. Certo? Então, muito difícil a gente tratar com essas coisas. Mas, esse tipo de pessoa não tem nível de conversa em sociedade, irmão. Então, você tem a opção de desinscrever, tchau, um abraço, e não vai fazer falta nenhuma. Tem muita gente mais qualificada para conversar em sociedade do que essa pessoa. Forte abraço. Duílio Pilantra vendeu a preço de banana. No campeonato russo tem que jogar muito, até amarrado. Amigo, lá é difícil, irmão. Lá é difícil. O Claudinho, hoje, todo mundo estava querendo. Joga lá. O Wendel, todo mundo queria. Joga lá. E ele estava como titular. Francisco, meu Deus, e quando aumentarem o limite de estrangeiro vão acabar com a base? Esse daí a gente já discutiu aqui. É uma probabilidade muito grande de a base do futebol brasileiro ter dificuldades depois do aumento de limites. Por quê? Porque vamos buscar um bocado de jogador de fora. Vários. Ok. Nada demais. Absolutamente ok. Nada demais. Fez uma jogada mais ou menos. Claro, velho. Por que a gente não daria minutagem para a base? O Corinthians não pode ser um time importador só não, cara. O Corinthians tem uma base frondosa, campeão, multicampeão na base, disputa diversos títulos na base, os outros times ganham milhares de reais, milhões de reais, milhares não, milhares de reais com a base. E por que o Corinthians não pode ganhar milhões de reais com a base? Por que você não tem paciência e aí vocês preferem contratar um Jonathan Cafu, o André Luiz, um Wellington Saci, um Hugo da vida do que efetivamente colocar um jogador da base? Não faz sentido, velho. Com todo respeito, o Corinthians é e deveria ser um time de mescla há muito tempo e aí digo mais, o Corinthians dos seus torcedores tem a mania de desprezar o que é nosso e aí eles despontam em outro clube. Ah, mas aqui não jogava. Olha bolas. Vocês deixam desenvolver os caras? Não deixam desenvolver os caras. O Piton não prestava aqui, vocês viram que não prestava. aí ele é o melhor cruzador do futebol brasileiro com quase o dobro do número atual, com bom desarme e por aí vai. Aí você vai e vê o Pedro desbancando, o Carlos Augusto fazendo outro canto. O Malcom aqui era mau contato. O Malcom aqui era mau contato e é o jogador que mais deu dinheiro do Corinthians por transferências em grandes clubes do mundo. É Barcelona, é o próprio Olilau, né, para o Zenit. Porra, e tem apenas 27 anos. Mas vai fazer o quê? Reis do Samir falou que o Kaique não tem oportunidade porque não deslanche nos treinos. O Hugo deve ser o Messi nos treinos. Tem alguma informação sobre isso? Nenhuma informação sobre isso. eu só lembro a vocês que todo mundo pedia para a contratação de pontas. O tempo todo pontas, 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 e aí temos o Mosquito de ponta, temos o Pedro Henrique de ponta. O Mosquito também deve ter perdido a oportunidade, porque não entra mais. Tem sentido, cara. É muita gente para a ponta do Corinthians e pouca oportunidade. Muita gente não tem paciência. Boa noite, Wellington. Boa noite, meu querido Monte Celeste. O Hugo é horrível, mas não entrega igual outros atrás. é porque você não vê o jogo então, irmão. O Hugo é o que mais vem tendo dificuldades na parte de marcação do lado esquerdo. Agora, entregar, entregar, ele não entrega. Ele faz falta antes. É a única vontade do Hugo. Ele simplesmente mata a jogada fazendo falta pertinho do gol. Aí depois deixa a responsabilidade para os outros. Gabigol, Carnice, deixa eu ver aqui o que esse sem vergonha do Lúlio disse. Antônio jogou com os times de Série A, não ganhou nenhuma. Ele só jogou uma, né? Contra o Palmeiras. Empatou. Corinthians tem jogador do Mundial de 2012 ainda. 20 milhões de jogados fora. Nesse ponto, eu até concordo que poderia jogar a base. Boa noite, meu queridão. Zagueiros muito fracos. Augusto Fanfarrão e Rubão igual o Roberto de Andrade. O Rubão fez o que da vida? Agora calou a boca igual você está atrás do Rubão. e o Augusto acabou de... não fala mais absolutamente nada. Aliás, vou falar, aproveitando isso daqui, deixa eu ver aqui. Aproveitando essa fala aqui do Augusto, saiu a notícia hoje à noite, né? Sobre sobre o nosso queridão aqui, a polêmica que eu falei para vocês em relação aos veículos, né? A questão dos veículos, aquela situação que todo mundo queria saber. E aí, os veículos? Papai disse, isso é o de menos, é o de menos. Bom, tá aí os informes, né? A polêmica e questionamento do Duírio. O Augusto acabou respondendo ao ofício do presidente do CORE, que é o Romeu Thomas Jr., né? E aí, informou, esclareceu quais são os veículos que estavam envolvidos aqui, certo? São esses veículos todos aqui. Deixa eu ver se dá para ver todos aqui. Deu para ver? Pronto. Cinco ônibus, além de cinco ônibus, uma moto e um caminhão, a frota tem os seguintes carros, dois Cruze, um Onix, três Fiat, que é um Mobi, dois Toro, um Cronos e Bucá de Kombi desde 1996. Falei para vocês aqui, essa informação aqui veio com um contraponto dizendo eu não falei nada na imprensa sobre esses carros e por isso que eu lembrei para vocês sobre isso. Essa informação saiu de uma reunião dos relatórios que o Corinthians estava fazendo, levantamento do Corinthians, saiu entre informações dos influencers e jornalistas que sentaram com o Augusto há bastante tempo e aí saiu uma matéria e depois foi corrigida logo depois mas a informação inicial estava imprecisa e como a informação estava imprecisa e aí o único blindado que tinha estava alugado e já foi devolvido. E aí assim essa informação não me lembro do essa informação saiu pelos influencers e o do Ilho questionou o do 1 Augusto por conta dessa imprecisão. O que foi meu filho? Daqui a pouquinho já estou indo. Já vou terminar. Vai lá deitar ali. Fica ali que eu já fico com você. Tá bom? Rapidinho gente. então assim em relação a essa informação do Augusto o Augusto respondeu ao turma de que ele precisamente não externou nada na imprensa mas a imprensa fez o serviço por ele e aí por isso ele respondeu e aí teve esse esclarecimento. Um espantalho que eu havia dito para vocês criado pela imprecisão pelo afobamento e aí afobamento digo por todos sejam pelo Augusto seja por todos que estavam dando a notícia com a finalidade de desmerecer a outra gestão que nem precisa de tudo isso os carros não são o grosso do problema do Corinthians os carros não eram o grande eu achei um absurdo conversei lá com o pessoal disse não é o problema o problema é a gente ter contratos com empresários com juros altíssimos que ninguém questiona que ninguém vai a imprensa não vai até o Duílio e pergunta ó Duílio por que você fez isso por que essa dívida desse tamanho você criou uma dívida ainda maior porque na sua gestão uma dívida tem 3 milhões e a outra vai virar quase 6 e 400 eram 6 milhões como é que você deixa uma dívida crescer tamanha e você faz uma repactuação isso Sangro Corinthians eram 7 empresários de mais de 217 milhões a curto prazo de dívidas vencidas pelo Duílio isso não está sendo questionado está sendo apontado a todos que existe essa dívida de quem é essa dívida do Duílio mas todo mundo só se pregou e aí eu concordo eu me filiei a isso para entender o seguinte cara os carros não vão resolver o problema do Corinthians os carros não vão derrubar a última gestão podem mostrar que eles criaram uma grande situação mas não é esse o grande ponto e ninguém efetivamente está batendo na situação dos grandes empresários dos acessos dos empresários nas dívidas dos empresários nas ilegalidades supostas ilegalidades de algumas dívidas dos empresários certo então de certa forma vale destacar que esse espantalho eu bati aqui ia ser criado para desmerecer as próximas denúncias e tem mais vamos lá tem mais uma coisinha para falar sobre para isso para vocês o grande caso aqui é o seguinte hoje saiu uma matéria novamente do Thiago Salazar e o Thiago Salazar apontando que ontem houve a comitiva de 80 pessoas como uma comitiva enorme do Corinthians aí ele fala entre seguranças jogadores comissão técnica 50 era dessa galera 30 era mais a custo do clube isso é uma afirmação da matéria deixa eu colocar isso daqui para depois dizer que eu estou enganando aqui ou fazendo qualquer coisa porque a afirmação da matéria está aqui daqui a pouco vem atrás de mim sem que a matéria esteja dita aqui bom está aqui a matéria Thiago Salazar apontado dia 3 do 4 às 17h50 essa é a matéria da Gazeta Esportiva e aqui há uma afirmação clara tá aqui ó do grupo de 80 pessoas viajaram de São Paulo para a capital uruguaia do grupo corintiano além comissão segurança diretoria representam cerca de ele não fala precisão 50 pessoas isso daí poderia influenciar teoricamente nesses 80 mas ele não foi preciso faz parte e aí ele afirma categoricamente que esses dirigentes assessores de diversos departamentos do clube além de sócios mais íntimos a Augusto e também ao sobrinho do presidente fizeram parte da comitiva isso aí são afirmações da matéria tá a reportagem apurou que o elevado número de convidados incomodou membros do elenco e da comissão técnica eu adoro isso que o cara sabe que a comissão técnica tá incomodada o cara tem essa capacidade que prefere manter o grupo isolado e concentrado neste ambiente o assunto também virou pauta de discussão no Parque São Jorge entre sócios e conselheiros a repercussão chegou ao presidente que está sendo pressionado não tem uma não precisa ser pressionado você tem que ser tem que ter uma uma afirmação né de que uma afirmação não um pedido de esclarecimento não é que fez o Duílio Monteiro Alves para isso a finalidade é faz o ofício né então efetivamente não precisa ser pressionado não precisa pressionar absolutamente ninguém certo não precisa não precisa pressionar ninguém mete o pedido de esclarecimento pois bem a verdade é o seguinte a verdade não uma das informações que a gente tem é que essa matéria tem quase nenhuma verdade quase nenhuma a verdade é que efetivamente foram pessoas na comitiva do Augusto Melo nove e não os trinta que ele afirma ter e desses nove todos se bancaram mas eu não sou daquele que fica só com a palavra de um e desmerece a palavra do outro apresente as provas Augusto com o requerimento apresentado ao Romeu Tuma Júnior se é efetivamente que há essa confirmação que aproximadamente trinta pessoas viajaram ao custo do clube que não merecia ou não deveria ou fazer isso e eu concordo que não deveria faça um requerimento peça o esclarecimento ao Romeu Tuma Júnior e o Romeu Tuma Júnior apresente esse ofício ou essa notificação ao Augusto Melo e o Augusto Melo que responda por transparência que sempre foi o da governança transparência no Corinthians ou por meio de nota oficial que amanhã até as 15 horas 17 horas ele apresente uma resposta à altura desse número de pessoas e que identifiquem-se ou se não precisar identificar que se comprove que não saiu dos bolsos do Corinthians certo então é muito cômodo você acusar sem provas mas também eu não posso aqui ser advogado do Augusto sem que ele também apresente o contraponto eu preciso ter os dois lados certo então neste ponto aguardarei as movimentações do Corinthians para responder esse tipo de matéria sei que já tem contrapontos a essa matéria dizendo que foram nove e cada um bancou as suas despesas até porque é uma praxe do Augusto agora saíram os camarotes não tem mais gratuito porque seria para a viagem para o Uruguai pois bem aguardamos o Augusto Melo para isso nesse sentido amanhã inclusive vou entrar em contato com um dos assessores para ver se eu tenho uma resposta contundente sobre essa matéria e trago para vocês ok finalmente vou poder usar um contato que eu obtive vamos ver se ele vai me responder vou encher o saco para ver se ele me responde beleza cara o Wesley ontem só jogou menos que o Garro o que está todo mundo enchendo o saco do moleque não entendo mas é porque é menino da base pode bater só não dá oportunidade para meninos eles não desenvolvem ou não mostram valor se não mostram valor não são vendidos ou não são valorizados perfeito é esse o ritmo que é o Corinthians não precisa dar minutagem porque eles não vão ser valorizados se não são valorizados vendem baixinho não querem saber João Santos boa noite Reis você acha que tem na base algum meia armador e volante para tomar a posição no time hoje o bidon é terceiro homem de meio não volante ele é um meia que é muito parecido não mas jogaria um pouco mais na função do Garro na base meia armador meia armador é o Garro poderia ser o bidon só que aí você vai ter que mudar a estrutura do time porque você vai ter que ter um jogador de meio para fazer a partida defensiva neste momento o bidon está jogando praticamente como segundo volante um pouco mais recuado deixando o Garro um pouquinho mais solto e no segundo tempo quando ele teve a oportunidade de chegar mais à frente deu mais liberdade ao próprio Garro para também jogar um pouquinho mais à frente os dois jogando juntos e aí ele saiu como volante acho que na base para a função acho muito difícil tomar posição hoje é muito difícil porque o Ranieri já tem seu reserve imediato eu falei ontem que era o Fausto Vera pelo ritmo de jogo para a meia você vai ter o Coronado não tem como a gente ficar criando muita expectativa no meio não Coronado vem aí vai tirar o bidon do meio campo e tem o Maicon também que muita gente sentiu falta jogador de área que precisa de aproximação exatamente cara é isso aí Carlos é isso aí é bem isso concordo com esse time fico muito preocupado com o restante do ano outra coisa que acho o Antônio não tem peito para tirar o Cássio Fagner não tem peito não tem peito com fé em Deus chegue logo e coloca como titular minha dúvida e meu medo é ele manter o Hugo Yuri, Wesley, Romero e Raul são jogadores de clube mediano não são desecisivos pouco deles tem títulos pô mas aí você está de brincadeira se for assim maravilhoso 2017 você está de brincadeira maravilhoso de 2017 time do Corinthians era o mais operário nos últimos tempos era o time de 2017 mais operário que tinha é um time extremamente operário tem que ser Romero nesse esquema vou queimar o Pedro Raul os laterais não cruzam para ele Lucas de Melo show de bola Pedro Raul Pedro Henrique e o Kaká mas é né mas eu estava errado você estava errado em muita coisa só que você só volta para falar sobre o Pedro Raul Pedro Raul não teve um cruzamento para ele nem jogou e aí eu na defesa do Pedro Raul ele não era para ser titular porque eu sempre falei aqui que o Romero é um central avante melhor um atacante melhor né de mais mobilidade para o meu gosto até porque o Romero está em melhor fase o Pedro Raul ontem não teve um cruzamento na cabeça do Pedro Raul ele não teve uma possibilidade de finalização o time não jogava o que foi? não tem picolé agora não Pedro Henrique jogador que tem entrado muito bem no time aliás foi ele que ajudou a gente fazer uns bons placares ultimamente e o Kaká acabou de chegar irmão você também só fala na boa se for falar por isso você errou no Barleta o Barleta está jogando muito no esporte você falou do Barleta você lembra do Barleta aquele que você disse que era bagre dá uma olhada nos números do Barleta o esporte está amando o Barleta e aí? e a gente deu o Barleta e você disse que era um bagre faz parte eu estou com o pé atrás com o português boa noite Vanderlei perfeito sobre os meninos dois minutos de jogo já quero queimá-los tem que dar ritmo e jogar concordo o problema é que a gente desanima com o passar do tempo muito rápido espero que ele melhore para a próxima semana que está cara Reis veio todo o setorismo do Corinthians criticando Pedro e Yuri juntos e o meu campo espaçado por que ninguém fala isso para o treinador na hora que está na frente dele boa pergunta é porque é uma ambição porque é um treinador de certa forma cara, o cara é muito carismático vamos ser sinceros que o Antônio é um cara extremamente carismático um cara que responde um cara que consegue dar um bom sentimento a todo mundo mas assim cara, você tem que começar a criticar também e as críticas tem que ser constitutivas porque se você quer que dê certo se você tem um setorista que quer que o Corinthians dê certo você tem que apontar o que está de errado e ele tem que responder o que está errado porque é um espaçamento naquele meio porque o Pedro Raul não recebeu um cruzamento nos últimos jogos porque ele fica estático ali só desempenhando a função de pivô e praticamente ninguém se aproxima dele quando a bola vai para ele ora bolas para que ter um pivô se ninguém no meio não está com ele o atacante não está com ele então para que serve o Pedro Raul no time? serve para nada está queimando o cara também certo? o Yuri está jogando bem muito menos na ponta direita mais como um segundo atacante e o Pedro Raul não é o segundo atacante do time ele é o referência ele se bate em determinado momento nas posições e o meu campo não está ajustado eu não estou aqui para ser o defensor do Pedro Raul porque eu acho que para mim repito ele é um jogador para ser reserva do Corinthians eu esperaria um jogador top para ser atacante do Corinthians mas não dá não dá para criticar o Pedro Raul se você não tem cruzamento de nenhum jogador do Corinthians nenhum lateral faz cruzamento nenhum ponta faz cruzamento o cara vai morrer de fome Francisco top a participação da família um abraço meu queridão meu menino você me aparece aqui eu sei que o torcedor bipolar rasgava elogios a um tono e agora estão falando que ele é fraco eu não falo isso ainda eu acho que ele tem decisões equivocadas aí sim até agora eu não posso falar que o Antônio é fraco porque eu não falei que ele também era excepcional nem falei que era ruim eu falei que era consistente o Corinthians não vem perdendo se jogar parece tão fácil o Corinthians me faz refletir a vida Rogério Reis não muda a alteração não o poste é substituto do Iroberto você tem que achar outro para o Raul Romero 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 é titular deixa eu ver aqui Ranieri também nada fez ontem batizaram a janta desses caras não é possível é mesmo Reis não saia saia jogada para o Pedro Raul trabalhar e não adianta colocar três atacantes então é melhor 4-4-2 concordo e tira o Pedro Raul desse time 4-4-2 não precisa do Pedro Raul tem dois jogadores de velocidade dois jogadores bons deixa eu ver aqui olha a merda que vou falar o Maicon está fazendo falta o Pedro Henrique é pior que o Mosquito mas se você você está equivocado você está muito equivocado absolutamente equivocado falei em outro lugar ontem estrena do Conector tem mais medo de tomar gol do que vontade de fazer gol isso aí é uma verdade é tá vendo o Vagre votou caramba coloca o Ranieri Paulinho Lucas Bidon Elgar Yuri Alberto Wesley tamo junto deixa eu ver aqui boa noite meu queridão pega um pouquinho como é que é o negócio aqui como é que é o negócio aqui acaba aí acaba aí pulou o negócio aqui pega um pouco de cabelo com ele não dá pelo amor de Deus que isso 4-4-3 seria o melhor esquema deixa eu ver quando critiquei as super contratações do Kaká vulgo do Bambu 2 cara você você critica qualquer jogador que o Corinthians contrata nunca vi você elogiar jogador nunca vi você elogiar e falei aqui do Kaká não tô nem as vezes você me faz parecer que eu tô vendendo o Kaká eu disse que o Kaká era um jogador igual o Raul igual o Caetano jogador promissor e você falou que era promissor também tá contratação promissora não era um grande jogador não vem com essa não que é só buscar quando teve o Kaká aqui tá que você tava nas lives você falava que era promissor porque eu tinha dito que era promissor promissor é não é um jogador pra ser titulado o Corinthians falei aqui várias vezes podem buscar podem buscar a minha análise a minha análise tem o react do Kaká da possível contratação do Kaká trouxe aqui promissor absolutamente promissor um jogo não vai matar o jogador um jogo não vai botar ele no pedestal temos que dar tempo até porque eu peço tempo pros meninos da base eu tenho que dar tempo pro cara também desenvolver o futebol tem que ser coerente se não cada hora que a gente coloca um jogador e não funciona num jogo a gente vai ter quantos jogadores 300? 400? não faz sentido é meu primeiro hater imbecil que eu já vi esse daqui é o primeiro imbecil tem haters normal haters que às vezes aparecem aqui de uma outra o primeiro hater imbecil é esse deixa eu ver aqui Kaká Vugo Bambu 2 me quebrou não culpo muito Antônio só critico as contratações suspeitas do Augusto Nível Hugo do Duílio e da avó do Andrés quais são as contratações suspeitas do Augusto fala aí por favor o Pedro que foi de graça o Kaká que foi de graça me explica aí porque o Hugo são 3 anos de contrato de graça o da avó não foi de graça é pô tá de brincadeira não acho que o Corinthians vai cair mas também não vai nenhum título meio de tabela mas aí você tá falando de torneios diferentes meio de tabela campeonato brasileiro títulos só mata-mata e eu sempre falei aqui mata-mata e eu falei aqui Copa Sul-Americana teria emprestado o o que rapaz deixa eu ver aqui e hoje afirmou de novo investidor o cara nem fica vermelho é difícil propósito da contratação do Kaká era irritar o torcedor Raul não é o pior esse jogador como é que é bem propósito da contratação do Kaká era irritar o torcedor irritar por quê reserva irritar qual a finalidade da contratação do Kaká um jogador barato 10 milhões se você não quiser não contrato Raul Gustavo não é pior que esse jogadorzinho de Itobiara não disse que era pior pra mim era igual fazem meses que o camarada falava mal falava do tal investidor eu esperava 200 ou 300 milhões quando veio 18 milhões fica na cara que é balela Spectre se o Corinthians não conseguiu ganhar do fraco Racing imagine o sofrimento no Brasileirão em que os adversários são melhores que o Racing o Corinthians precisa de alguns reforços de peso o investidor ele já falava há bastante tempo persiga o Duílio ou o Andrés da Presidente e digo mais vai renovar com Alphácio e Fagner mas não pode criticar afinal ele tem crédito fala o que pai tá bom já vou terminar o menino aqui tá elétrico César os dois foram falhas no primeiro ele foi em câmera lenta já tem anos que o Cássio faz isso faz já vem fazendo há algum tempo 2022 foi a exceção Renato NSS Augusto foi de básico caiu foi ruim lesão quero saber até quando a torcida tem que ser grata do jogador que é pago pra jogar meu pai do céu você tá atacado de novo voltou ao ataque Renato Augusto mesmo se arrastando em campo ainda consegue se lesionar é sério que você lesionou já mas eu falo pra vocês em torno de março abril sempre tem uma lesão do Renato Augusto que tá jogando um pouco viu o jogo do Sub-17 do Corinthians hoje contra o Tricas pela Copa do Brasil da categoria e o time está horroroso não marcava direito e nem criava jogadas de ofensivas pô os caras criaram pra caramba só não sabe finalizar fala Reis o time foi horrível ontem mas não é terra arrasada Antônio está aí há pouco tempo tem que deixar o cara trabalhar a fiel razão sempre quer pôr a culpa em alguém Cássio e o Antônio um abraço Alessandro uma coisa que eu sonho a torcida do Corinthians devia começar a pensar que o Corinthians é maior que qualquer jogador que passou pelo clube nesse ponto eu concordo com você tapazeiros na minha opinião o Tonhão errou ao tirar o Gustavo Henrique e depois querer consertar ele perdeu o meio campo bestamente tentar com Pedro Raul e Hugo neste esquema não dá e não dá mesmo deixa eu ver aqui bloquearam aqui bloquearam o Paspalha quem mandou o Duílio pior da história negociar com o Monza tinha a Ferrari ali perto a Ferrari bom mas ali ali eu nem vou culpar o Duílio na negociação do Carlos Augusto não isso daí para mim deve ser discutido na FIFA porque isso daí pode abrir um precedente perigoso para qualquer equipe saindo aí e entro na questão do Duílio eu entro na questão que o Monza fez com o Inter de Milão porque isso é uma forma de burlar o contrato de mais-valia então pode ser uma forma de uma análise da lei Bosna que é essa contratação de seis meses antes pode ser um paradigma para uma análise melhor em relação a contratação do Carlos Miguel eu acho que tem que ser discutido isso tá bom é rapidinho Charango você não me ofendeu se quiser ser bloqueado a gente bloqueia não tem problema não tá pedindo Antônio faz sucesso no Cuiabá em um esquema reativo ele tem dificuldades para poupar o jogo principalmente dentro de casa ele sofria muito com jogos dentro de casa fora de casa ele ganhava bastante tem movimentação Bidu ou Palácio e o Romero de nove tem vários meninos bons para esse esquema que encaixam você citou o Biro e tem outros a utilizar aliás o Biro entrou bem no meio campo não voltou mais quem joga bem no Corinthians não volta mais curioso caso Corinthians não é mais clube de futebol virou uma máfia será mesmo que esses dirigentes irão trabalhar de graça igual eles falam não se iludam torcedores nem dirigentes e nem jogadores pensam cara depois eu te bloqueio se quiser aí bloquear o cara pode bloquear ele tá pedindo tá quase se humilhando para ser bloqueado não entendi Rogério ainda que foi reserva muito tempo no Palmeiras e foi entrando aos poucos que deveria ser feito no Corinthians não entende não irmão não entende absolutamente nada de tempo de maturação de jogador o cara tem que sair pronto da base e isso que o torcedor não entende não precisa estar pronto da base o cara vai amadurecer natural cara é natural tem uns que vão amadurecer com 17 anos tem uns que vão amadurecer com 18 anos tem uns que vão amadurecer com 21 anos mas obviamente que eles tem que mostrar um pouco de capacidade só que pra isso ele precisa ter minutagem ter tempo de sequência não adianta você colocar o jogador 30 minutos num jogo 10 jogos depois você bota mais 20 minutos porra que sequência o jogador tem como é que ele vai ter o trato com o profissional não adianta então aí a gente faz 10 aí 5 jogos depois depois um mês depois quantos jogadores no ano passado do Corinthians tiveram um jogo e ficaram dois meses sem jogar quantos meninos da base não tiveram isso e esse ano mesma coisa o Arthur Souza faz um gol contra o São Paulo joga depois de um mês pô como é que o cara vai ter sequência pra jogar o que 20 minutos 5 minutos contra o São Paulo jogou 5 6 minutos fez o gol foi destratado porque não entrou mais porque entraram o Pedro Raul entrou o Romero entra qualquer um menos o jogador da base aí entra contra o Agua Santa tem a grande chance né eles dois ali tanto o Giovani quanto ele tiveram chances entraram bem contra o Agua Santa e mesmo assim não tem sequência então não dá aí depois diz que é bagre né vamos aí cacau em nível cadu aí começa o devaneio você precisa tomar seu rival trio com rapidez começa a tomar rival trio com rapidez é porque você seu rival trio tem muito problemas tem muito jogador bom na base alguns melhores que os outros é é pô mas só que todo mundo todo mundo quer o que quer resolução rápida os meninos tem que entrar e ser titular e etc só quem vi lidar com a base e explorar as características em funções foi o VP concordo com você o Luxemburgo fez o Mancini o Mancini antes do VP o Mancini utilizou bastante a base porque ele foi obrigado a fazer isso na época do André Sanches e início do Duílio nesses dois anos ele simplesmente usou tudo o que tinha de jogador o Felipe Augusto entrou no Mancini não entrou no não foi descoberto pelo Luxemburgo entrou pelo Mancini Mandaka e vários outros jogadores entraram pelo Mancini o Vitor Pereira surgiu o Robert Hennan surgiu o Wesley entre outros jogadores entraram com o Vitor Pereira o Luxemburgo botou muito aleatoriamente usou alguns desses moleques mas a maioria no final só o Moscardo se estabeleceu no time titular o Wesley entrava raramente o Biro entrava raramente o Pedro entrava raramente o Pedro ficou dois meses porque estava vendido sem entrar e depois virou a solução do Corinthians e aí perdeu um gol e aí não entrou mais virou uma bagunça imagine um moleque que entra num jogo bem no outro entra horroroso aí ele tem que ser preservado porque senão vai ser queimado uma mentira porque ele estava vendido aí ficou dois meses aí volta para ser a solução do time desculpas e desculpas não tem o que fazer o Corinthians não tem uma filosofia de usar a base da forma correta e nem os treinadores tem a maioria deles uma coisa que acontece é que o Corinthians não contrai jogadores de nível excelente então eles não resolvem aí quando entra um jogador da base tem que resolver porque senão não presta esse é um ponto isso daí é um argumento esse é um argumento que cabe uma boa discussão isso aí daria uma boa live com inscritos isso aqui é um argumento interessantíssimo para a gente chegar vamos falar da base e aí trazer 3, 4 inscritos para a gente conversar posso fazer uma live assim com inscritos será que o técnico está botando por causa do salário ou do peso ou da experiência ou porque gosta de medalhões e vai botar poucos meninos não sei o que mais Pedro Henrique me fez sentir saudade do arce olha aí toma um rival trio irmão toma um rival trio se não contratar um segundo atacante jogador bom de velocidade vai ficar difícil a bola não fica lá na frente a defesa sofre não vi mesmo o Augusto Augusto falando já que estava falando do Augusto vixe eu estou atrasado hoje foi mensagem para caramba a auditoria final de abril possivelmente final de abril já tem a auditoria pronta auditoria consultoria tudo pronto é o Lucas está com o rival trio a louca hoje quem pode vir ajudar pagar as contas do Corinthians são jovens da base não mas aí não pode não pode vender bem se vender bem o Corinthians o Corinthians boa né deixa eu ver aqui o Lucas já falei irmão rivotrio toma acalma e começa de novo respira Eduardo São Luiz está cansando de perder gols daqui a pouco toma empate não duvido cara Reis você não acha que o nome do CT tem que sair antes dessa auditoria não acho que tem que sair depois tem que sair depois o que eu falei para você a escuridão primeiro o nome depois que aí é a solução o cara entra como o salvador da pátria já pensou a empresa o time está semifalido com a dívida altíssima com problemas homéricos aí a empresa chega com dinheirão para dar uma aliviada no Corinthians pô a torcida abraça essa empresa como se fosse o salvador da pátria a imprensa o Palmeiras empatou foi é vou te contar boa noite dentro do que está o aspecto financeiro aliás só para lembrar o Lucas o Lucas o rei o outro do Lucas está tão defasado que na época ele falou assim não criticarei mais o Augusto olha a dívida do Corinthians olha esses processos não a partir de hoje jamais jamais ali com lágrimas os olhos aquele olho cheio de lágrimas assim não vou mais criticar o Augusto ele realmente pegou o Corinthians falido e aí voltou ao normal acabou o remédio voltou ao normal Palmeiras apanhou igual um condenado e o São Lourenço podia ter feito um 5 e não quis agora tomou empate eita rapaz o Palmeiras está uma miséria é a sorte do Palmeiras a verdade é que o Duílio tem muito a se explicar primeiro eu disse ah só para falar da questão do Duílio rapidinho hoje saíram duas matérias e foi repercutido de forma muito engraçada na imprensa em todo lugar que o Corinthians tinha sido condenado já vou terminar fica ali que já vou terminar já vou já vou eu vou trazer para vocês aqui duas matérias rapidinhas sobre como a imprensa inventa a forma é porque não vou conseguir trazer para vocês as matérias por completo porque assim infelizmente algumas são pagas eu não vou pagar esse tipo de matéria certo mas aqui tem uma notícia e eu vou botar aqui uma atualização rapidinho tá F5 você vai ver que é do Diego Garcia justiça da 15 dias para o Corinthians pagar 2,5 milhões a empresário e tem a do Perrone veja a diferença de cada uma das matérias certo um um fala que tem 15 dias outro que tem 3 e ambas estão certas mas um é sucessionalista e outro não é sucessionalista as dívidas que estão falando são as mesmas que eu tinha falado para vocês antes aquelas da repactuação lembra aquelas dívidas de repactuação o juiz resolveu carimbar para citar o Corinthians para ele se defender então eu trouxe para vocês com antecedência e agora o UOL está trazendo requentado para o momento em que o Corinthians está em crise dois jornalistas do UOL resolveram fazer duas matérias diferentes sobre duas dívidas só que essas dívidas são aquelas dívidas do André Cury não são novas dívidas são as mesmas dívidas anteriores em que o Corinthians fará as mesmas defesas que eu já falei para vocês as mesmas inconsistências os mesmos contratos os mesmos documentos que tinham com o Duílio Monteiro Alves mas a imprensa não se vê satisfeita ela quer criar tumulto o Corinthians tem três dias para fazer o pagamento não o Corinthians não tem três dias três dias é o pagamento da dívida se o cara reconhecer a dívida caso ele queira embargar são 15 dias como o Diego Garcia falou na matéria dele o Corinthians não vai pagar o que não é devido e para isso ele vai embargar embargar precisa de 15 dias o Perrone por outro lado fala três dias dá três dias para pagar não está incorreto mas só que dentro da matéria dele dá 15 para caber o recurso então efetivamente a matéria é para criar alarde sobre as mesmas dívidas os mesmos processos anteriores mas vocês tem a percepção de que o Corinthians está devendo mais 2 milhões mais tantos milhões são os mesmos processos gente só que o processo andou e precisa ter duas matérias com dois tipos de chamada para te chamar a atenção que o Corinthians está em dificuldades e é isso que as matérias fazem só queria trazer esse esclarecimento para vocês porque acontece direto aí de manipulação de manchete manipulação de informações para efetivamente criar um alarde no momento em que o torcedor está puto da vida e quer bater em todo mundo e ver a situação do Corinthians beleza faziam tudo o que queriam até deixar um clube falido com 2 bilhões exatamente por isso agora as matérias estão chegando boa noite sou muito Corinthians estou vendo o jogo ser mundial é muito mais time que nós infelizmente tenho que dizer isso mas o cara está há quantos anos no Palmeiras desde 2020 não é isso? ontem vi meu timão que só tinha um torcedor no mesmo hotel Pedrinho quer ver aqui não temos mais um galero que preste todos fracos Caipira seria um bom volante cara o Caipira está sendo testado na função que eu disse para vocês ponta pela direita eu falei desde o início para mim o Caipira não é lateral direito o Caipira é um ótimo ponta pelo lado direito profundidade um contra um estava sendo testado no Danilo estava sendo reserva nessa copinha e agora está como jogador de primeiro de primeiro ponta pelo lado direito o cara me leva para a base rapaz me leva para a base aqui chama digo assim aquele ali ali de novo Salazar credibilidade que tem esse cara criando a cabeça da torcida criar pressão difícil velho concorda que os avisamos sobre a base mas para usá-la precisamos de um time e aí sim adicionando os meninos aos poucos pois só os meninos não aguentam a pressão concordo só eles não mas também não pode evitar que eles entrem por não por entender que haverá pressão demais a camisa do Corinthians já pressiona qualquer time tá qualquer time na base no profissional no mundo os meninos jogam contra a Palmeiras São Paulo etc só não lidam com a atmosfera de um time de um estádio lotado apesar que ultimamente os times estão usando Morumbi Neoquímica Allianz Parque para exatamente dar o sentimento já ao menino daquela pressão de jogo aquela atmosfera de jogo o que não dá é para tipo assim ah não vamos botar porque vai queimar o menino não vai adiantar porque você não vai ter o menino pronto em nenhum momento aí vai emprestar para um oeste da vida como fazia o Duírio como fazia o Andrés não dá cara Corinthians tem que colocar esses meninos não deu certo durante um bom tempo uma temporada meia temporada você diz o menino ainda não está pronto dá para jogar na série B joga na série B mas dá um tempo ao menino para jogar dá um minutagem para esse cara se inserir no time porque se a gente não der esse tempo a gente nunca vai ter um time o Wesley Wesley é criticado por metade da torcida é apoiado por metade da torcida tira o Wesley do time quem corre ah o Pedro Henrique de 33 anos e aí quem vai botar no lugar o Mosquito de 26 anos a limitação do Mosquito é conhecidíssimo e aí os meninos deixam de brilhar dentro do Corinthians esse é o grande problema é os caras estão de sacanagem o time do Corinthians é o time operário de 2017 maravilhoso os caras já estão chutando a banca 2015 tudo bem 2017 não infelizmente o Romero não tem gás para jogar 90 minutos Pedro Raul é jogador para time pronto no Flamengo ou principalmente no Palmeiras jogaria muito sem titular sim agora você tem que alojear o cara o cara está jogando muito o Esporte Esif não é nenhum time conhecido do futebol brasileiro se fosse por exemplo o CRB alguma coisa nesse sentido até justificaria Fagner Love estava lá agora está em outro time acho que está agora no Goiás não sei está em algum canto estava jogando lá Pedro Raul é muito bom para os times com bola parada e bons cruzamentos na área o time do Corinthians não tem isso ainda temos o Palmeiras gigantesco de mais de 2 metros o maior jogador da nossa história não existe no mundo treinador colocaria num banco o Carlos Miguel calma meu filhote horrível trio Reis você falou das frotas de carro já falei sobre as frotas de carro trouxe até a matéria aqui sobre a frota de carro veja bem Reis no meu ponto de vista ele tem que jogar no 4-4-2 não discordo dessa posição só acho que ele não vai fazer isso tão cedo aquele lateral Godoy jogou muito ontem não sei nos outros jogos velho não pega só esse pequeno jogo porque senão não vai dar certo não irmão Antônio tem que saber escalar de acordo com o adversário pois não era jogo para deixar o Pedro Raul sozinho era jogo para o Romero jogar desde o início concordo com você mas sozinho neste caso o Yuri e o Wesley tem que se aproximar do jeito que eles estão jogando não vai adiantar nada Helio Bernardino se o Garro é um armador que busca espaço e mete passes no vazio tem que ter a linha de frente movimentações o gol ontem o Romero saiu da área teve participação porque percebeu a jogada o poste não é porque o Romero brigou pela jogada duas vezes bateu o rebate duas vezes para ter o gol ontem eu morri de raiva no primeiro do Racing que o Cássio pulou com as duas bolas de ferro nas pernas e nem saiu do chão daí eu fiquei cabreiro e não deu nem cinco minutos o Cássio pegou o gol rente a trave cara eu testaria mais o nosso querido Carlos Miguel tá dois volantes dois meses e dois atacantes igual 2012 até 2015 concordo seria bom é não tem velho tá louco esse Lucas de Mello é um ah tá reis você insiste em não escutar o que eu venho lhe dizendo porém mais uma vez a cada partida que passa fica evidente para qualquer um com mínima percepção humana que o Corinthians se apequenou não o Corinthians não se apequenou é estava se apequenando o que foi já estamos indo agora já estou indo estou terminando aqui só estou lendo as últimas tá bom é deixa eu ver aqui jogador de composição de elenco vou ensinar amiguinhos base jogador de base aliás jogador de base você também chama todos de bagre tá e por falar em cabelo senhor reis tenho aqui cópias de repactação da sua aposta e os juros estão ao lado do ilho quando resolver pagar vai ter que raspar a pestana inteira cara não esqueci eu lembrei disso hoje você acredita nisso quando eu passei por lá estava fechado mas amanhã eu acho que eu vou dar consertado no meu carro e vou pedir para ele para dar uma cortadinha ali para ver se está aberto ele diz corta aqui vou ver se eu compro amanhã vou ver se eu compro amanhã de manhã o câncer é legatário desse conceito que isso jovem reis que dia é a votação sobre as contas final do mês de abril a data depende de quando tiver a liberação para o core já deveria estar liberado sim muito antiético todo time começa no meio campo coisa que o correntes não tem na verdade o correntes começou pelo meio e pelo ataque esqueceu o meio campo aliás como o nosso queridão fez você acha que a diretoria deve afastar o mosquito por ter tirado o coronado por dentro eu acho que já deveria ter trocado o mosquito por qualquer coisa nesse mundo mas não deveria ter renovado o mosquito não merecia ter renovado mas o Duílio fez um contrato de 3 anos com o mosquito salvou a gente em 2020 mas desde então não fez nada então não faria isso será que o Palácio vai resolver nossa lateral esquerda Hugo não dá e Bidô entrou ultrapassando na bola o Palácio não vai se titular logo de cara o Palácio não tem esse ritmo de jogo até porque só fez meio fez 45 minutos em 4 meses né o Palácio na minha concepção deve entrar deveria né entrar no segundo tempo contra o Nacional ganha minutagem ganha ritmo de jogo e aí começa a ter o seu espaço o tempo que ele está parado a lesão que ele teve cirurgia não dá para ser titulado o Corinthians agora o Bidu ontem absolutamente sem ritmo absolutamente sem ritmo mas sem ritmo é melhor que o Hugo então assim coloca o Bidu e já prepara o Palácio para entrar já contra o Nacional entrou contra o Nacional dá 20 dá 30 depende de como o Corinthians vai estar no jogo né mas dá 20 30 minutos para o cara pegar um ritmo pegar condicionamento e vamos para dentro irmão vamos para dentro até o Palácio ter condição o menino está ficando irritado lendo os comentários para ele dar sono é porque ele ele já devia estar dormindo velho mas eu arrisquei aqui para ver se ele dorme mais mais tempo amanhã deixa eu ver aqui o Murilo também que Murilo não o Murilo o Murilo é o Murilo não tem as mesmas cláusulas que o Pruduílio não tá ele não sei como tem pessoas que contratam Pedro, Raul, Mateuzinho por valores de crates como podemos podem gostar do timão cara o Mateuzinho é o o que o mercado estava estava possibilitando tá é o Mateuzinho era 5 milhões pelo Red Bull 4 a 5 milhões pelo Botafogo o Corinthians pagou os 4 milhões do Botafogo só isso e assim se você for parar para pensar é um jogador no mercado que geralmente quando você vende um lateral mais jovem dá 8 milhões 10 milhões 12 milhões a gente pegou por 4 vamos ver se vai ser suficiente para ser titular do Corinthians estava entrando bem quero ver ele como titular deixa eu ver aqui vou colocar vou fazer uma live dessa questão da base vamos fazer uma live com os meninos da base e tamo junto legal o grande argumento é que não sei o Rivotril mas diz os grandes números do Kaká Pedro Henrique e do Pedro Raul diz pra mim primeiro o Kaká é reserva contratar um reserva você está discutindo o que? você queria que ele eu colocasse o Kaká como titular eu já fiz o react dele e você está só se contradizendo em relação ao Kaká porque o Kaká pode buscar seja honesto honesto quando foi contratado o Kaká era um jogador promissor e você repetiu exatamente isso promissor um jogador que vai ser reserva que pode ser utilizado pelo Corinthians qual o problema de ser um reserva do Corinthians? porque ele falhou ontem você está certo? porque em um jogo no primeiro jogo ele tem uma falha estou certo porque ele jogou uma partida ou você não tem a capacidade de argumentar evidenciando um tempo de minutagem de amostra para dizer se ele tem condições de ser adquirido pelo Corinthians ao final do contrato de empréstimo o Corinthians não gastou nada na aquisição do jogador só vai adquiri-lo por um valor pequeno 10 milhões de reais ao final do empréstimo no final do ano e você considera ele como se fosse a grande contratação do Corinthians para a zaga o Pedro Henrique o Corinthians não gastou absolutamente nada por uma dívida que o Corinthians tinha muita gente achou uma contratação boa achei uma contratação ok mas é um jogador muito mais útil do que o próprio Mosquito e o Pedro Raul um valor elevado eu não teria feito a contratação falei na época acho que ele tinha status de reserva e não de titular mas o jogo do Pedro Raul é muito mais uma ineficiência do esquema tático para ele do que o Pedro Raul está jogando o Pedro Raul não está jogando porque ele não está participando do jogo porque o Corinthians não faz ele participar do jogo é simples assim você tem que analisar como o Corinthians joga ah o Pedro Raul deveria ser titular não, não acho que deveria ser titular acho que ele deveria ser reserva que quem é mais efetivo o Romero mas o Pedro Raul ontem teve 14 cruzamentos na área sendo que no cruzamento do gol ele sequer estava em campo que o lateral o único lateral que cruzou fora o Bidu foi o Fagner o Hugo não cruza o Wesley não cruza o Yuri não cruza só o Garra cruzou 10 bolas seja por escanteio que a maioria sai dos pés do Garra seja e um foi horroroso que nem saiu do chão praticamente uns foram por falta cruzamentos por falta então meu amigo você tem que analisar o futebol você ficar dizendo que ele é ruim porque os números dele são ruins você viu o jogo como foi feito para ele isso não é analisar futebol sinto eu estou tentando não defender o Pedro Raul porque eu não quero ele como titular mas às vezes você força a amizade porque você não quer analisar o futebol jogado pelo Corinthians o Corinthians ontem não cruzou na área quando você tem o cara mais alto do time o cara não teve uma bola longa para fazer um pivô ele não participou do jogo porque o time não fez a ativação do seu ataque aí fica difícil eu tenho que defender um cara que eu não quero defender porque eu não quero ele como titular mas você também faz umas coisas tão extremas tão extremistas tão sem noção que infelizmente a gente tem que defender alguns caras que eu não queria por exemplo o Pedro Henrique eu não queria no lado esquerdo eu botaria no lado direito mas para ser um lado direito tem que tirar um centroavante que aí hoje está seria o Yuri Alberto certo e para mim não precisa tirar o Yuri Alberto tem que subir o Fagner para ser um lateral ou um ao ofensivo no esquema do Antônio mas aí fica difícil quando o cara entra bem você não aparece quando o Pedro Henrique entra bem entra para sofrer falta no gol contra o Palmeiras você não aparece aliás se apareceu pedindo desculpas Pedro Henrique não é tão ruim assim e depois estava certo realmente ele é ruim é difícil deixa eu ver aqui o gol do Pouco pequeno falta deixa eu ver aqui não precisa repetir ler a ordem de envio caiam na na real e voltem para a terra a realidade é dura saiam de Narni e voltam para a terra vamos lá o time do Corinthians é muito fraco meu Deus como pode um time ser tão ruim ninguém vai investigar o caso de estacionamento ninguém foi investigar então esqueci do lado está deixado lá depois vai aparecer alguém falando sobre isso o time do Palmeiras com 4 titulares é melhor que o isso aqui eu nem vou responder porque eu já disse para você a questão do Lucas o Lucas eu não sei nem porque eu respondo tanto efetivamente é um Lima 2 é um Lima meio psicopático porque ele nem consegue ser coerente com o que ele falava antes mas o Corinthians deve porque isso é bom veja como isso é bom ninguém falou isso mas o cara é tão nonsense que a gente às vezes se irrita com com as frases imbecilóides do cara só mostra que o time da audiência com essa notícia com certeza todo mundo vai dar vai dar uma olhada não vai ter contratação não irmão não tem contratação mas eu falo isso vocês infelizmente desculpa mas eu falo que não tem contratação aí o cara fala não vai contratar um X tem um perfil chamado Davi Santana perfil não é uma fonte chamada Davi Santana nunca vi não sei quem é não sei qual é o repórter por isso que eu não posso dar nem crédito porque eu não sei quem é mas usam o Davi Santana o pseudônimo talvez Davi Santana para dizer que o Corinthians fez duas propostas um pelo Riquel um por dez e pouco que ofereceu Raul Caetano e outro que ofereceu outros milhões pelo Denilson do Cuiabá o Corinthians não fez proposta de jogador desculpa com todo respeito quem é o Davi Santana vocês viram vocês podem me dizer quem é o Davi Santana ou vocês querem acreditar na notícia apenas porque o Corinthians precisa de jogador daqui a pouco vai vir o Paulinho daqui a pouco veio o Maicon daqui a pouco veio o Moscardo infelizmente é isso que vai ter pelo menos até o meio do ano eu não quero enganar o torcedor eu não vou criar jogadores porque disseram que vem um lateral esquerdo e o plano A é quem? o Ellington só que o Ellington só pode assinar o pré-contrato no meio do ano para o final do ano porra meus amigos eu falei que não ia vir um lateral esquerdo agora pode vir? pode venda o Hugo empreste o Hugo venda o Bidu empreste o Bidu no meio do ano vocês estão de brincadeira eu falo repito os caras desculpa tem o que fazer o que mais? o que mais aqui? o Mosquito teve seu contrato renovado com o Amigão do Ilho o Mosquito perdeu espaço? não tinha espaço o Mosquito já tinha perdido espaço lá atrás ele só teve um jogador à frente dele novamente Pedro Henrique também acho Atlético Uniense vai jogar a Série A pronto já subiu do esporte do esporte que quase ia subir ano passado o Wagner Love vai para a Série A de novo um abraço o que mais? vamos lá estamos feios porque o pior pior que o Santos misericórdia o Santos não vai jogar mais nada já está bom o Santos jogar do jeito que está Palácio jogaria em um time com três zagueiros porque tendo de marcar não vai rolar Palácio vai ter que vai ser um jogador tão ofensivo quanto o Bidu só que o Palácio bate o Palácio é o Fagner pelo lado esquerdo eu já fiz eu já fiz esse react deixa eu ver aqui quem subiu o Murilo o Murilo foi o Kuka o Kuka não é que subiu que utilizou o Murilo pela primeira vez foi o Kuka o jogo foi Corinthians e Remo Neoquímica Arena não me lembro quem se lesionou quem foi o titular que se lesionou e o reserva era o Balboena e o Murilo o Balboena estava sendo questionado e entrou o Murilo e desde então ninguém mais tomou conta do caso da posição do Murilo o Murilo foi titular absoluto eu não me lembro quem foi o zagueiro que foi lesionado naquela partida mas eu sei que o Balboena e o Murilo estavam lá Kuka colocou no segundo tempo e não saiu mais deixa eu ver aqui Reis o que acontece com a base sobe para o profissional a maioria magro má gestão da base a maioria não o Wesley não subiu magro já subiu bem mais forte o Biro foi adquirindo um bom posicionamento físico um posicionamento não mais um condicionamento físico com o passar do tempo mas ele já era bem mais forte e o Pedro subiu muito forte o Pedro já subiu muito forte o Bidon que subiu subiu um pouco abaixo o Kaique também é um jogador mais magro mas não é um cara mirrado é um ponta pelo lado esquerdo fortão não vai ser deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui o que mais o que mais o que mais o bagno voltando as suas origens vulgo profeta do apocalipse é se não tiver o Lucas tá louco Pedro fez contra o Santo André porque o Fagner cruzou da intermediária da entrada da área e o outro nem vi como foi a jogada se foi no fundo ou foi o Wesley o Wesley tendo o cruzamento teve um desvio e a bola subiu ele fez um outro desvio e entrou então precisa de cruzamentos na área o Pedro Raul jogador de posicionamento e estatura precisa de cruzamentos na área os dois gols dele foram com cruzamentos na área o Corinthians não cruza vai fazer o que vai jogar sozinho o Corinthians deve mais isso é bom ah tá um abraço meu queridão boa noite reis o clima tá quente no chat mas jogadores do nosso timão estão com algum problema acho que muitos deles não aceitaram o novo presidente então bota pra fora irmão muito simples muito simples é pô o Corinthians tá com gente se vocês queriam um presidente que fosse responsável financeiramente o Corinthians tinha que contratar uma cacetada de jogador mesmo agora dos estaduais quem paga no final é o Corinthians o Corinthians tá com a dívida alta vocês querem o que que descarrilhe o time contratando 5, 6 jogadores agora o Corinthians já contratou 10 o time tem que dar a liga e pode dar a liga só que as opções que o Antônio estão fazendo são muito ruins e isso não tem a ver com o Corinthians primeiro e eu sempre falei aqui precisa ter 11 iniciais no próximo ano você vai ter mais reservas enquanto isso você tem os jogadores da base eu sempre falei isso aqui o Flamengo não se tornou o que foi o Flamengo 2019 tendo 11, 12, 13 iniciais ele começou com um time com algumas deficiências inclusive na zaga que demorou pra fazer até formar aquele claduplo ali Mari e Rodrigo Caio que foi chutado do São Paulo inclusive o Flamengo tinha ali 11 iniciais talvez uma ou outra pecinha ali pra fazer graça e foi crescendo e agora tem um time praticamente dois times o Corinthians ainda tem vai passar por um processo pra chegar lá parece que a gente tem que ser o Flamengo que precisou de 5 anos pra ter dois times em um ano só em 3, 4 meses isso não existe isso não existe precisa ter muito dinheiro vou embora vou embora tá bom vamos lá fraco trazer o Riquermo certeza que diferença do time de Palmeiras São Lourenço já o Corinthians uma bosta lembra pra não sermos rebaixados com esse time gente tenho que ir porque bateu meu horário aqui e bateu meu horário do meu menino infelizmente ele não dormiu como eu imaginei então vou colocar ele pra dormir agora amanhã tô de volta às 22 como sempre trazendo as melhores informações do Corinthians e esclarecendo todas elas beleza um forte abraço que foi quer falar o que aqui quer vir aqui quer o que quer dar um tchauzinho dá um tchauzinho aqui pro povo aqui tchau dá um tchauzinho gameplay mais tarde é volta vou botar ele pra dormir primeiro tá vai descansar agora é a hora de desligar isso aqui que já tá muito tarde uma boa noite pra todo mundo fiquem com Deus amanhã a gente se encontra às 22 horas tchau, tchau e fui tchau